A gente está reunido aqui mais uma vez para falar dos diálogos sobre gestão de pessoas, que é um evento promovido pela Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública, e esse evento é bimensal. A gente procura sempre trazer alguns temas que são de relevância para se discutir entre os servidores, entre as lideranças públicas de todas as secretarias, autarquias, inclusive empresas e fundações que participam dessa conversa. O diálogo é um pouco diferente de uma palestra, ele não tem um objetivo de a gente simplesmente trazer um professor para falar sobre um assunto e a gente passivamente ouvir e obedientemente simplesmente fazer as anotações e levar para casa e falar, ó, aprendi isso. O nosso intuito com o formato do diálogo é, além de trazer um especialista para fazer um briefing sobre um assunto, um tema, a gente traz servidores que são convidados para conversar um pouco sobre a prática do dia a dia, do que ocorre efetivamente com relação ao tema nas organizações. E, além disso, posteriormente a gente abre também para que o público participe, participe, não se citam abalados ou constrangidos de fazer suas colocações a respeito do tema, vocês serão incitados a se manifestarem, a fazerem as suas colocações. Obviamente que sempre com muito respeito pelo próximo, que isso não pode nunca fugir da nossa mente, da nossa ação. Nossa ação sempre tem que ser conduzida para uma postura correta e de respeito ao próximo. Eu queria, inicialmente, também fazer um agradecimento para a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pela sessão do espaço, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente, que também nos ajudou cedendo esse espaço aqui tão maravilhoso. Eu acho que todos viram que nós temos grandes espaços dentro do Estado de São Paulo, aqui dentro do governo. Quem acompanha os diálogos nos nossos encontros deve ter percebido que, a cada encontro, a gente faz em um ambiente diferente, que é uma forma de a gente conhecer novos espaços, novos lugares, conhecer um pouco do que nós temos na administração e fazer um passeio que eu acho que é muito saudável, para que todos, às vezes, fiquem mais perto para uns, outros para outros. O pessoal da CETESB não teve nem que se locomover para poder sair, para poder vir ao evento. Eu acho que isso é bastante agradável, até para a gente não ter aquela marcação escolar. Aqui é meu lugar, aqui eu conheço, aqui eu já vim, da outra vez sentei aqui e me senti confortável. Eu acho que essa quebra da disciplina, da rotina, chega a ser bastante interessante. Então, eu agradeço muito o pessoal da CETESB, a Paula Cristina Lima, da Departamento de Recursos Humanos, em especial, pelo apoio da equipe, que foi com quem nós mantivemos o primeiro contato para solicitar a sessão, sempre muito solícitos, eles nos atenderam com a máxima cordialidade e prestatividade que alguém pode ter. Então, eu trago aqui os meus agradecimentos. Eu tenho uma colinha aqui para não fugir muito do assunto, apesar de já ter fugido um pouco. O tema do diálogo de hoje, que todos sabem, que é a avaliação de desempenho na administração pública, ela tem como objetivo a gente discutir os diferentes pontos de vista e perspectivas, tanto dos avaliadores como dos avaliados. Então, não teremos uma aula sobre os instrumentos de avaliação, apenas qual é o melhor instrumento, o instrumento que vai facilitar a nossa vida e fazer com que tudo dê certo. A gente vai discutir, a partir da perspectiva, um pouco do outro, e, no caso, os convidados que vão compor a mesa, como que, na prática do seu dia a dia, essa avaliação é assimilada pelas pessoas. Como que as pessoas recebem e entendem a avaliação que existe no dia a dia dentro das organizações. Eu gosto muito de um filósofo chamado Nietzsche, que alguns escrevem N-I-T-I, porque fica mais fácil, mas não importa também quem fala, mas o que ele diz que é excepcional, que é a respeito de avaliar. Segundo Nietzsche, o que diferencia o ser humano dos outros animais é exatamente essa capacidade de avaliar e julgar. Às vezes, a gente esquece o quanto a avaliação está presente na nossa vida. Desde aquela avaliação completamente desestruturada, no sentido não negativo, ou, melhor, posso dizer, não estruturada, quando você se apaixona por uma pessoa e você sente aquele feeling, isso nada mais é do que uma avaliação que você fez, mesmo que não muito profunda, sobre a pessoa, sobre os seus gostos, o que te interessa em alguém, às vezes o jeito de se mexer. E isso nada mais é do que você observar uma pessoa, observar uma ação e poder julgar se aquilo te agrada ou não. A gente tem uma... Avaliamos todos os dias... Eu, por exemplo, não como comida roxa. Não sei por quê, mas eu não gosto de comida roxa. Então, tudo que é roxo, eu não como. Inclusive uva, não gosto de uva roxa, só uva verde. Mas isso nada mais é do que um processo de avaliação. Às vezes eu não gosto de comida com canela. Não suporto canela. Tem pessoas que adoram canela. Esse gosto é o nosso primeiro ato de julgar as coisas da vida, as coisas da Terra, as coisas com que nós relacionamos. Obviamente que é diferente de uma avaliação de desempenho, é fato que é, mas isso é uma avaliação. Ali você não está avaliando desempenho, você está avaliando gostos, nos exemplos dados. A gente tem também a avaliação não estruturada quando a gente sabe aquele amigo que a gente pode contar. Por que a gente sabe que aquele é aquela pessoa que a gente vai contar o resto da vida e sabe que a gente pode contar até as coisas mais estranhas para ele, que ele não vai te julgar de uma forma negativa? Porque você já conhece essa pessoa, você já fez uma avaliação a partir da sua experiência de vida com essa pessoa. Nós sabemos disso com nossos colegas de trabalho. Pode não ser pautado num critério objetivo, ou mesmo subjetivo comportamental, esperado pelas organizações, mas nós sabemos muito bem com quem nós podemos contar. Eu usei o exemplo aqui da equipe da Paula Cristina Lima, que nada mais é que um julgamento nosso. A gente sabe que a gente pode contar com o apoio deles. A gente sabe que, se a gente bater um papo com eles, conversar com eles, a gente vai ter o apoio dessas pessoas. Existe uma relação de confiança que é criada a partir de julgamentos que nós fazemos pelas nossas experiências e pelo nosso convívio, pela nossa relação. Obviamente, quando você vai para a organização, começam os conflitos, porque, muitas vezes, o nosso critério de julgamento pode não ser exatamente o critério que está colocado na missão daquela organização, ou para aquelas organizações que não têm missão, simplesmente estão no formulário. Vamos dizer assim. Então, a gente tem essa expectativa de discutir esses diferentes olhares, essas diferentes formas de entender a avaliação, e vamos procurar entender os conflitos e convergências desses olhares, a partir das pessoas que participarão aqui do evento e de vocês, que espero imensamente possam contribuir bastante. Vamos debater também sobre os enfrentamentos e a legitimidade da avaliação nos órgãos públicos, porque é fato que, se a gente falar na ordem do discurso, nível de discurso, poucas pessoas vão ser contrárias à avaliação, a você efetivamente avaliar o que as pessoas fazem de forma séria. assim como se fala muito de mérito, é óbvio que, se a pessoa merece, ela tem que ser recompensada, se a outra não merece, ela não tem que ser recompensada. Na ordem do discurso, é muito fácil, é muito bonito. Acredito aqui que poucos sejam avessos a um concurso público, que nasceu para tentar impedir que os órgãos públicos fossem loteados avaliados por pessoas que tinham apenas um vínculo com aquele que está no comando transitório do Estado. Agora, entre o discurso de a gente achar favorável, achar essencial, achar que acaba efetivamente com os privilégios, que você cria uma profissionalização, e não num discurso vago de profissionalização, porque as empresas usam, mas porque você começa a usar critérios efetivos. Nós somos um Estado com 800 mil servidores. Se nós não profissionalizarmos a gestão de pessoas, como que fica isso? Aqui não é um barzinho onde o dono está lá todo dia para controlar se o funcionário chegou na hora, se o funcionário atendeu bem o pessoal que vai tomar uma cachaçinha lá de manhã, para acordar. Então, nós não somos. Nós somos 800 mil pessoas espalhadas em 645 municípios. Sem uma profissionalização, sem uma visão imparcial e, vamos dizer assim, profissional, objetiva, do que as pessoas fazem, é muito difícil o Estado corresponder às expectativas de nós, que somos cidadãos, e dos cidadãos também que não puderam estar aqui presentes, estão fora desse espaço, mas estão aí andando pelas ruas, andando no carro, no metrô, no ônibus e aí por diante. Então, discutir essa legitimidade entre o discurso e a prática é muito importante. Eu acho que, se todos participarem, a gente vai conseguir efetivamente trazer elementos para uma reflexão interna que a gente possa levar para os grupos e também nos ajudar aqui a gente pensar em possibilidades para superar os desafios na área de avaliação de desempenho, que são muitos. Ninguém está achando aqui que a gente vai voltar, vai ser mil maravilhas, vai ser fácil lidar com a realidade. Mas o que é interessante no ser humano é exatamente isso. Você pede, por favor, faz isso para mim, a pessoa faz uma coisa completamente contrária. Isso é extraordinário. Às vezes, o que ele faz, o contrário, é bom, às vezes é terrível, você fica com dor de cabeça, mas você sente que existe efetivamente vida nisso, que esses contrapontos, essas coisas erradas que nos garantem uma certa vida. Hoje a gente vai contar com a preciosa presença do professor Ademir Orsi, em que ele será o especialista e mediador do diálogo, da conversação que a gente vai ter logo após uma breve apresentação do professor. O professor Ademir Orsi é doutor em administração pela Universidade de São Paulo, é sócio da Cedro Pesquisa, Ensino e Consultoria Limitada, professor da Fundação Instituto de Administração, da Universidade AIMB Morumbi e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenou cursos de administração e MBA em gestão de pessoas, liderança e coaching. Foi conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Contaremos também com a presença da senhora Claudine Jane Teixeira, que está aqui à frente, irá compor a nossa mesa. Ela é psicóloga e mestre em psicologia de aprendizagem. Aprendizagem do desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A gente vai contar também com a presença de convidada Maria José de Oliveira. Ela é diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Segurança Pública. Foi escolhida a dedo. É uma secretaria bem peculiar. Temos universos bem distintos dentro desta secretaria. Contaremos também com a contribuição da senhora Ivone Fadu. Ela é atualmente oficial operacional da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. e também uma pessoa que... Cuidado com falar com ela, que ela é faixa preta de taekwondo, professora de taekwondo, então, complicado. Temos que respeitá-la mais ainda. Brincadeira. O respeito é bom para todos. E eu, da Unidade Central de Recursos Humanos, também vou participar desta mesa e peço que sejam bastante cordiais comigo e me desculpem qualquer besteira que eu venha a falar. Eu tenho o costume de falar... Ah, o meu nome? Eu não me apresentei. Eu sou o Tiago Souza Santos. Vocês reparam que eu tenho uma linhagem alemã pelo meu sobrenome. Totalmente alemão lá perto dos lusitanos. E sou fã também do Falcão. Vocês conhecem o Falcão? Adoro o Falcão. Sempre uso ele nas aberturas. Estava tentando fugir, mas não vou conseguir. Acredito que hoje muitas pessoas vão poder sair assim. Ah, muito interessante falar dessas coisas de avaliação de desempenho, tal, 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 mas é meio contraditório com o que é feito na prática. Falcão tinha uma frase excelente para isso. É melhor cair em contradição do que do oitavo andar. Então, ninguém tira isso da cabeça, porque é muito pior cair do oitavo andar do que uma contradição. A contradição faz parte da vida. Ela faz parte do movimento, daquilo que contradiz o outro, daquele fluxo de vida. A dinâmica do nosso encontro já é conhecida por todos. Eu já dei uma breve apresentação, mas não vale ressaltar. Iniciaremos com uma apresentação do professor Ademir Orsi sobre o tema de avaliação de desempenho. Terminada a apresentação, eu farei novamente uma chamada para compor a mesa dos convidados. e abriremos um diálogo interno da mesa, inicialmente. Posteriormente, a gente vai abrir para que todos do público que estão aqui presentes possam fazer as suas contribuições. Peço apenas que levantem a mão, que o microfone chegará voando até você. Ok? Vou fazer uma última ressalva, e eu prometo que eu calo a boca, que, para quem não sabe, agora, nos dias 15, 16 e 17 de outubro, a Unidade Central de Recursos Humanos vai realizar o segundo congresso sobre gestão de pessoas e recursos humanos no setor público paulista. Eu gostaria de fazer um convite aqui, pessoal, a cada um de vocês, para participarem desse congresso. Eu acho que vai ser bastante interessante. A gente cuidou muito, com muito carinho, para preparar esse curso, esse congresso. Existe um grupo de pessoas de diversas secretarias, Secretaria da Fazenda, Empregos e Relações do Trabalho, Secretaria da Saúde, Paula Souza, onde esse grupo sentou para discutir sobre temas relevantes para esse congresso, inclusive para este diálogo. E acredito que será, apesar de três dias, serão três dias excepcionais para a gente descansar um pouco do trabalho da rotina e tentar pensar em perspectivas para a gestão de pessoas. Então, a gente já está avisando com uma certa antecedência. Esta semana deve ser aberto as inscrições. As inscrições serão feitas por meio dos RHs, mas eu peço que ninguém corra agora ao RH, porque eles ainda não sabem. Ok? Então, estou apenas adiantando. E, caso tenha interesse, www.recursoshumanos.sp.gov.br barra PAPRH, P-A-P-R-H. Lá tem todas as informações com relação ao congresso. Chame, então, o professor Ademir para dar início aos trabalhos. Desejo a todos, em nome da Unidade Central de Recursos Humanos, um ótimo evento. Obrigado. Muito bem. Bem, eu, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico até, de certa forma, constrangido em ser chamado especialista na frente aqui de uma população que conhece muito bem o assunto, com diretores de recursos humanos, de secretarias e assim por diante, e que eu vou trazer uma visão de quem trabalhou nessa área e trabalha nessa área e que tem alguma vivência com RH e com RH na área pública. Uma das coisas que o Tiago deixou de falar ali é que eu fui funcionário. Esta secretaria de meio ambiente, saneamento, é a minha origem profissional, inclusive. Foi por aqui que eu fui formado profissionalmente, meu primeiro emprego, coisa desse tipo. Eu fui funcionário da Sabesp durante 15 anos. E já faz algum tempo, eu saí de lá de 1990. E essas coisas são meio complicadas, porque eu lembro desse auditório aqui por duas oportunidades, que eu era da área de RH, gerente de treinamento e desenvolvimento, de outras áreas também, e eu consegui trazer, ou utilizar este auditório para duas ocasiões, numa situação em que... Uma delas foi um diretor da empresa de águas de Berlim, que estava no Brasil. Então, a gente conseguiu trazer aqui para bater um papo com os profissionais da Sabesp. E uma outra, logo depois da Constituição de 88, já dei minha idade, em que nós trouxemos o pessoal do Ministério Público, algumas pessoas do Ministério Público, para falar desse novo papel do Ministério Público e da responsabilidade civil sobre acidentes de trabalho. E foi um evento bastante importante. Mas isso já faz 24 anos. Brincadeira. Mas estamos aqui. Então, essa minha experiência na Sabesp e a experiência em várias outras organizações, na área pública e também na área privada, mas que permite trazer para vocês aqui algumas visões de situações e de problemas que eu acredito que vocês vão se encontrar e, eventualmente, até vão fazer um pano de fundo, porque é mais importante mesmo, que é a discussão que nós vamos ter nesse espaço aqui. Quer dizer, essa coisa... O Tiago colocou muito bem. Todo mundo gosta de avaliar ou de ser avaliado e faz isso com naturalidade no dia a dia. Quando a gente adquire um produto, quando a gente escolhe um determinado local para passear, a gente está avaliando. E, realmente, a maioria das pessoas têm preferências por esta ou por aquela situação, um não gosta de roxo, o outro gosta de amarelo, sei lá. Então, essas coisas são muito comuns e a gente faz isso com grande facilidade. E espera também que, na organização, isto aconteça. É sempre bom ter feedback, ter o retorno daquilo que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo, se está indo bem ou não está indo bem. Normalmente, a gente gosta de ouvir que está indo bem. Nem sempre a gente vai bem. Ou, pelo menos, não é que não vai bem. Não atende aquelas expectativas que são colocadas sobre a nossa posição, sobre o nosso trabalho e tudo mais. E a grande dificuldade é justamente essa, é saber quais são essas expectativas. Então, quando a gente fala de avaliação, de desempenho, a gente tem que sempre perguntar, avaliar para quê? Quer dizer, qual é o objetivo desse processo que está sendo colocado em uma determinada organização? E a gente tem aqui, quer dizer, a primeira coisa que se faz ou se pensa em um processo de avaliação é justamente melhorar o desempenho da equipe. Quer dizer, procurar sempre ter uma melhoria contínua, sempre fazer melhor, sempre poder atender melhor, sempre poder ter retornos ou resultados melhores. O segundo aspecto é alinhar as competências necessárias, as capacitações necessárias dos indivíduos àquelas necessidades da organização. E um terceiro aspecto é divulgar e estabelecer uma convergência, vamos dizer assim, entre as metas da organização e as necessidades dos indivíduos, as expectativas dos indivíduos. No fundo, a gente está usando o sistema de avaliação, ou deveria usar o sistema de avaliação, para tomar decisões. Para tomar decisões em relação às recompensas que vão ser colocadas, e aí recompensas a gente inclui aumentos salariais, promoções, todos esses aspectos que dizem respeito às movimentações das pessoas na organização. E, nesse sentido, nada melhor do que estabelecer o objetivo, estabelecer o porquê que se vai avaliar. E, quando a gente fala dessa coisa do porquê avaliar, a gente muda, ou deve mudar, pelo menos do meu ponto de vista, até a própria terminologia de avaliação do desempenho para o que a gente chama de gestão do desempenho. Ou seja, verificar, estabelecer o que é pretendido e, a partir daí, identificar quais são as lacunas existentes entre a situação atual e o que se pretende alcançar. E esta situação não se faz simplesmente num momento, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, dependendo do procedimento, para preencher um formulário e encaminhar esse formulário para a área de recursos humanos, para a promoção de determinadas recompensas ou punições, eventualmente, se isso pode acontecer. A gente tem que ter esses três aspectos aqui. Do planejamento, o acompanhamento e, aí sim, a avaliação. Quer dizer, realizar este processo de gestão do desempenho é algo que faz com que a coisa se transforme significativamente. Avaliar simplesmente, sem ter falado para a pessoa ou para os indivíduos, previamente, o que deles é esperado. Combinar, existe uma palavra mais forte até, pactuar o que deve ser feito durante um determinado período para se atingir aquele determinado objetivo e, a partir daí, então, sim, ao final do período, avaliar se aquilo foi feito, se foi atingido ou não, aí, sim, a gente tem uma condição de dizer que estamos fazendo alguma coisa para melhoria do desempenho, para melhoria das condições de uma determinada organização. E, obviamente, a partir da movimentação das pessoas. Então, a gestão do desempenho é algo mais amplo. Ela não se prende a uma mensuração pura e simples e um registro daquela mensuração. Ela pretende, realmente, fazer com que a coisa aconteça. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar que esse processo é vinculado com três aspectos fundamentais. Quer dizer, o indivíduo, a gestão de pessoas e o negócio ou missão da empresa, da organização, dependendo de onde a gente esteja. Quando eu falo de gestão de pessoas, eu não estou falando da unidade de recursos humanos, daquele grupo de especialistas na área que vai desenvolver programas e vai acompanhar e, eventualmente, até controlar o processo. Fora da gestão de pessoas com o papel do gestor, um papel preponderante daquele indivíduo que está ocupando uma posição gerencial. Quer dizer, quem está na área de finanças, quem está em uma área operacional, quem está em uma área mais técnica, sei lá, específica de uma determinada organização, ele tem, realmente, a necessidade de conhecer aquele assunto que ele está atuando, mas, fundamentalmente, ele tem que conhecer as relações com as pessoas. E isso é, realmente, o que é mais difícil. Os gerentes, em muitos casos, não entendem que isto seja uma responsabilidade dele. Isso é problema do RH. E não é. É um problema dele. É por meio das pessoas que as coisas acontecem. Um gerente só atinge o objetivo estabelecido para a área dele por meio das pessoas. Então, esse conjunto de situações deve ser considerado. Quer dizer, a própria missão, a própria sistemática de trabalho de uma organização vai interferir significativamente no tipo de sistema de avaliação que vai ser colocado. Nós vamos ver que existem vários modelos aí. A gente vai realizar um mix desse tipo de coisa para poder atender essas situações. E, obviamente, desenvolver ou procurar desenvolver os gestores para que esse tipo de situação aconteça. Que, já adiantando aqui o debate que nós vamos ter depois, é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, dadas essa premissa que se tem de que o gestor não é responsável pela gestão de pessoas, pelas pessoas que estão ali. Muito bem. Então, nesse sentido, a gente considera até que, no setor público, o que vem acontecendo, basicamente, em termos de avaliações, é a eliminação do gestor. Porque o gestor, ou porque tem essa coisa da transitoriedade muito forte, tem a situação de uma eventual... Eventual não, quase sempre acontece, do gestor ser um cargo de confiança. E, portanto, hoje ele é gestor, amanhã ele é subordinado, e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que foi subordinada dele nesse momento pode ser o gestor no dia seguinte, o chefe dele no momento seguinte. E isso acaba gerando, de certa forma, um aspecto lá de um certo acobertamento, um certo constrangimento de tomar atitudes mais fortes, ou acompanhamentos mais fortes. Então, as pessoas preferem se isentrar desse tipo de coisa e jogar a avaliação para aspectos mais objetivos. Aqui tem três exemplos, vocês devem ter mais algumas outras situações. Quer dizer, movimentações ou reconhecimentos, valorização da pessoa, baseada no tempo, tempo de serviço, pura e simplesmente. Adicional para o tempo de serviço é algo que vai sendo acumulado, mas, na promoção, uma grande parte do processo de avaliação recai sobre o tempo de serviço. Um outro aspecto também é o conhecimento que a pessoa tem. Então, se faz lá um conjunto de provas e certificações, ou de provas para verificar se ele conhece ou não aquele tipo de coisa. E, por fim, aqui, os títulos que ele obtém, se ele é um doutor, se ele é um especialista, ele vai acumulando pontos também para esse tipo de coisa, e, no fim das contas, acaba sendo promovido. Então, são ou promovido, ou movimentado salarialmente. Então, a gente tem, normalmente, aspectos centrados predominantemente em situações objetivas. Para quê? Para eliminar ou minimizar a participação do gestor nesse processo. E o gestor é fundamental. Se a gente pensar, fazendo sempre... Infelizmente, a gente acaba fazendo analogias com a iniciativa privada e com a pequena empresa e coisas desse tipo. Mesmo que a gente não tenha, na iniciativa privada, ou mesmo no setor público, se a gente não tenha um sistema de avaliação estruturado, como o Tiago coloca, a gente está avaliando as pessoas. A gente sabe quem é quem, com quem a gente pode contar, com o tipo de capacitação que determinada pessoa tem. Ou seja, há aspectos que não são pura e simplesmente objetivos, são aspectos chamados de subjetivos, que interferem significativamente na atuação da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, que se título, especialização, mestrado, doutorado, fosse algo que tenha relação direta com o desempenho da pessoa, o setor público brasileiro seria o mais eficiente do mundo. Porque eu vejo, nas experiências que eu tenho, o pessoal extremamente capacitado. A pessoa vai buscar o título, vai buscar o curso, vai buscar se preparar e assim por diante. Só que não depende só disso. Nem sempre aquela pessoa titulada, aquela pessoa que tem uma formação, é a pessoa que faz a coisa acontecer. Às vezes, a pessoa que não tem a formação tem mais disponibilidade, compromisso, engajamento com o trabalho, e não é reconhecido por um sistema desse tipo. E aí vem lá o que nós vamos falar no final, uma certa injustiça, um sentimento de injustiça. Eu que faço acontecer, mas ele que recebeu a promoção porque ele tem um título e eu não tenho. Ou seja, os aspectos, entre aspas, subjetivos, muitas vezes são mais importantes e mais verificáveis, vamos dizer assim, no dia a dia, do que os aspectos objetivos. Mas, como não se confia no gerente, vamos dizer assim, vamos tirar o gerente da jogada, e aí vamos colocar o aspecto objetivo para resolver a situação. E nem sempre isso é bom, nem sempre isso traduz injustiça. Mesmo o concurso público, trazendo essa situação, sem dúvida nenhuma, ele tem uma importância enorme para coibir as situações que o Tiago colocou. Mas não necessariamente o concurso público escolhe os melhores. Se fosse assim, a iniciativa privada seria totalmente ineficiente. Não tem concurso público. A pessoa entra lá pelo seu currículo, pelo que ela fez, pelo que ela... Inclusive pela adequação do seu estilo com a cultura de uma determinada organização. E, a partir daí, então, é aí que ela se desenvolve bem. Ela pode dar certo em uma empresa, pode não dar certo na outra. Mas não é só pelo seu conhecimento, é por um conjunto de outras situações. E aí eu pego um gancho para dizer o seguinte. Quer dizer, a gente, pela FIA mesmo, nos diversos trabalhos que nós realizamos aí na área pública e na área privada, a gente tem visto que um só item de avaliação não é uma forma adequada de realizar o processo de gestão do desempenho. Estabelecer somente uma forma não é possível. Há necessidade de verificar aspectos objetivos, isso é importante, porque as pessoas precisam se desenvolver, as pessoas precisam adquirir mais conhecimento, principalmente na era que nós estamos vivendo, que o conhecimento passa, se desfaz com grande facilidade. Isso é importante. Mas essas outras situações, o seu desenvolvimento profissional, pessoal, precisa ser considerado. Então, há uma série de possibilidades de realização, de verificações desse tipo, e que a gente prefere, quando sugerimos, quando participamos de processos de montagem desse tipo de trabalho, de realizar muito mais uma cesta de indicadores, vamos dizer assim, de evidências do desenvolvimento da pessoa, do que se centrar exclusivamente naquele ponto, ou num ponto apenas. Então, algumas formas de verificação. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é o objetivo desse sistema de avaliação, do sistema de gestão do desempenho que a gente tem. Nós vamos trabalhar, que é uma discussão enorme, exclusivamente com desempenho para verificar, desculpe, com desempenho exclusivamente para verificar o desenvolvimento da pessoa, ou vamos também utilizá-lo para interferir no processo de remuneração. Você precisa ficar claro. Algumas organizações desvinculam esse tipo de coisa. Vou fazer avaliação para efeito de desenvolvimento. A gente sabe que fazer só isso acaba perdendo o certo interesse das pessoas até em serem avaliadas. Mas é uma forma, e muitas organizações utilizam isso. Outras organizações utilizam apenas para remuneração. Faço lá a minha avaliação e promovo, não promovo, sei lá, mando embora, não é o caso, mas essa é uma situação. A partir disso, a gente vai identificar qual é o público-alvo. Nós vamos fazer sistemas de avaliação, promover sistemas de avaliação que vão focar no indivíduo ou num grupo, ou avaliações grupais. Ou seja, eu não vou avaliar pessoa a pessoa, vou avaliar uma equipe, uma área pelos seus resultados e assim por diante. E, dependendo da situação também, a gente precisa verificar há necessidade de estabelecer alguns extratos na organização que mereceriam sistemas de avaliação diferenciados. Não dá para fazer uma coisa só para todo mundo. Há situações muito específicas, seja pela atividade, pelo nível de desenvolvimento de certos grupos e assim por diante. E, a partir daí, então, definir o modelo. Que eu chamo aqui de modelo direto, indireto ou modelo misto. E aí, então, gostaria de mostrar essas três situações aqui para vocês. Antes disso, dizer quais são essas situações. Então, a gente pode ter alguns focos da avaliação. Eu trouxe quatro aqui principais. Os demais, o que existir, podem ser enquadrados nesse tipo de coisa. O primeiro foco é, que está listado aqui, é o que a gente chama de aferição do potencial. É simplesmente pouco utilizado, ou quase nunca utilizado, na administração pública. Porque a gente está pensando em verificar que tipo de possibilidade de atuação aquele determinado indivíduo vai ter daqui a cinco anos, seis anos, ou coisas desse tipo. Nós vamos trabalhar, basicamente, são, na iniciativa privada, discutir ou trabalhar os programas de trainees. Aqueles rapazes, moças, que são admitidos logo depois da sua graduação, e que vão ser preparados para ocupar posições gerenciais, e assim por diante. Então, esse tipo de situação pode ser utilizada, então, nesse tipo de coisa. A própria FIA participou de um trabalho, agora há pouco tempo, com a Sabesp, e a Sabesp procurou escolher lá um grupo de pessoas que deveriam ter uma atenção, vamos dizer assim, para se desenvolverem como gestores no futuro. e fez lá um trabalho com quase 500 funcionários selecionados, para identificar potencial de liderança e coisas desse tipo. Para depois, então, a partir dessa avaliação, identificar quem deveria participar de MBAs na FIA e coisas desse tipo. É uma empresa pública que realizou um trabalho desse tipo, mas é muito raro ver esse tipo de situação. Outra é a análise comportamental. Então, verificar os comportamentos esperados naquela organização, elencar esses comportamentos e passar a partir daí, observar as situações. De comportamento, estou falando de comprometimento, de engajamento, de colaboração, e coisas desse tipo. São comportamentos das pessoas. O terceiro aspecto é o desenvolvimento profissional. é verificar como é que a pessoa aplica essas situações, esses comportamentos e o seu conhecimento de trabalho. Então, observar o grau de desenvolvimento. Basicamente, essa palavrinha que está colocada aqui, a maturidade profissional do indivíduo. É como ele entrega o que é esperado pela organização em um determinado cargo. A gente sabe que as pessoas, o tempo não é uma coisa mandatória nesse sentido, mas estar em uma organização há mais tempo faz com que a pessoa conheça o ambiente que ela está, a cultura, o clima daquela empresa, quem é quem, como é que se resolve as coisas aqui, de tal forma que, realmente, depois de um certo tempo ali, se ele realmente se desenvolve, se ele adquire maturidade profissional, ele vai desempenhar, ele vai responder, vai entregar para a organização muito mais e muito melhor do que aquela pessoa que começou agora. É muito provável que isso aconteça. E, por último, a realização de metas e resultados. Aqui tem uma objetividade, entre aspas, um pouco maior. Não é totalmente objetivo porque alguém define a meta e qual é o nível que deve ser alcançado e tudo mais. Então, há uma certa subjetividade nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente tem um sistema, um foco, que vai orientar o desenvolvimento, a realização dessas situações que foram previamente estabelecidas. Então, a gente pode escolher, vamos dizer assim, a partir do objetivo que a gente tem de desenvolvimento, de remuneração, ou ambos, o que nós vamos, que tipo de foco que a gente vai escolher ou quais os focos que a gente vai aplicar, que a gente deve aplicar. E aí, então, nós temos a aplicação desse tipo de coisa. Então, na fedição de potencial, nós vamos subsidiar movimentações, dar condições de decidir quem que eu vou promover para gerente, e assim por diante. Existem instrumentos formais, estabelecidos, tal, para a medição de potencial. Normalmente, isso é realizado por consultoria, coisas desse tipo. Uma outra análise comportamental, nós vamos promover o autodesenvolvimento, estimular a adoção dos critérios críticos, dos comportamentos críticos para aquela organização. E, no desenvolvimento profissional, dizer quais são os objetivos, em termos de entrega, do dia a dia, que devem ser perseguidos para a construção do futuro desse profissional. E, a partir daí, a gente pode fazer avaliação pelo gestor imediato, avaliação por múltiplas fontes, e por comitês, que tem me parecido uma forma bastante interessante de realização deste processo nas organizações públicas. E, por fim, a realização de metas e resultados para estabelecimento de metas, quer dizer, nortear a realização dessas metas, os objetivos a serem perseguidos, visando a construção, então, desse futuro para a organização. E, basicamente, estabelecer indicadores de desempenho, o Balance Scorecard, que tem sido difundido, inclusive, na administração pública, tem sido um instrumento muito poderoso para esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem possibilidades de fazer a coisa, de adequar o ambiente, ou adequar, desculpe, o instrumento àquelas necessidades. Eu, desde que eu saí da Sabesp, eu participei, tenho trabalhado como consultor, na Praice, e depois, sozinho, o Beró com a minha empresa, junto com a FIA e tudo mais. Eu não tenho uma experiência que eu possa dizer que eu fiz o mesmo tipo de resultado, de instrumento, em duas organizações. Sempre, dada aquelas questões da missão, da organização, da sua cultura e tudo mais, a gente acaba tendo situações, por vezes, muito distintas, justamente para atender a essas realidades diferentes e exigências também diferentes, até o momento da própria organização. Muito bem. Então, aí a gente tem os modelos possíveis. Eu estava falando ali do modelo indireto, os dois primeiros lá, o análise de potencial e de comportamento, pensar assim, como pode o potencial dessa pessoa resultar em desempenho lá no futuro. Eu estou fazendo de uma forma indireta, eu não estou vendo o desempenho, eu estou vendo a possibilidade do desempenho, mas estou avaliando esse tipo de coisa. Da mesma forma, comportamento. Eu estabeleço alguns comportamentos, engajamento, cooperação, flexibilidade e assim vai. E, a partir daí, então, eu vou inferir que estes comportamentos me gerem para a empresa um desempenho superior. Então, são formas indiretas. E eu posso também ter modelos com uma verificação direta. Ou seja, não importa se a pessoa se desenvolveu, se não desenvolveu, se tinha potencial, se não tinha potencial. Importa se ela está atingindo os resultados, a meta que foi atribuída a ela foi alcançada ou não. Isso é um modelo direto que muitas organizações adotam. E eu posso também adotar um modelo misto, em que se faz essa verificação inicial, até para direcionar o comportamento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, e também avalia-se o resultado no final, atinge ou não atinge as metas. Ou seja, desta forma, a gente procura montar um sistema de avaliação, um sistema de gestão do desempenho, que vai verificar vários aspectos, vai verificar as diversas nuances do desempenho, do desenvolvimento das pessoas em uma determinada organização. Muito bem. Isso pode ser feito também com sentidos de avaliação, que é a coisa complicada até de procurar fugir de modismo. O que a gente tem são sentidos aqui, o unidirecional, que é o gerente avaliando o subordinado, o bidirecional com o gerente avaliando o subordinado e o subordinado avaliando o gerente também, tendo uma mão dupla nesse sentido, e o multidirecional, que o pessoal chama de avaliação 360 graus, eu prefiro chamar de multidirecional, porque nem sempre são 360 graus. Eu já vi consultoria vendendo sistema de avaliação 450 graus. Aí, a gente começa, opa, calma aí, mas multidirecional pode ser até, sei lá quantos graus quiser, mas é melhor. Então, a pessoa avaliada e os seus pares, o seu gestor e, às vezes, o seu subordinado, se for o caso, podem entrar nisso, fazer essa verificação. Que é um sistema extremamente interessante, porque ele tira um pouco daquela situação da falta de confiança, vamos dizer assim, na capacidade de avaliação do gestor. Porém, a gente precisa estar muito preocupado com esse tipo de coisa, para verificar o clima e a cultura da organização, se é uma cultura de colaboração, se é uma cultura de isenção na avaliação, ou se é uma cultura de extrema competição. Existindo uma cultura de competição, esse sistema aqui é fadado a criar inimizades, a gerar problemas seríssimos, nesse sentido. Então, precisa também, ele não é panaceia, precisa ser considerado, avaliado. E também não é para tudo, é para algumas situações que se colocam ali naqueles dois sistemas. Então, também, não há uma regra, a gente precisa considerar qual é a cultura da organização, o clima da organização, e, às vezes, até o clima daquela própria área, para poder implantar ou não esse tipo de sentido. Mas, em qualquer circunstância, em qualquer modelo, o papel do gestor, o papel da liderança é fundamental. É por isso que, qualquer sistema que seja implantado, há que existir um trabalho significativo sobre a postura dos gestores nesse sentido. Não dá para tirar o gestor da conversa. Ele é o responsável por esse tipo de situação. Dentro desse ciclo, ele tem o primeiro papel de planejar, estabelecer as expectativas, o que deve ser feito, como é que você deve, o que você deve melhorar durante esse período, o que deve ser realizado, e estabelecer um cronograma das coisas que devem ser feitas. Em segundo lugar, fazer, no segundo passo, um acompanhamento, periodicamente, a cada dois meses, três meses, ou em situações específicas, discutir com as pessoas como é que esse plano está sendo realizado. e, por fim, ao final do ciclo, fazer o que a gente chama de avaliação mesmo. O que foi realizado frente àquilo que foi estabelecido, àquilo que foi acordado ou pactuado lá no início. E aí, então, se fecha o ciclo e se começa o ciclo para a próxima situação. Nas minhas andanças, a única situação em que eu vi que existia um sistema em que excluía totalmente o chefe, o gerente desse processo, foi numa empresa privada, na Philips Lighting, eu também posso falar porque estava aberto, em que o gerente não avaliava. A pessoa fazia uma autoavaliação e discutia com um profissional de RH, da organização, que era preparado para esse tipo de situação, as situações em que ele percebia que ele não ia bem, que ele deveria melhorar e assim por diante. E fechava com essa pessoa do RH essa parte aqui do que ele deveria melhorar. Era focado exclusivamente em desenvolvimento. E, a partir daí, então, os dois montavam um programa e apresentavam para o gerente e discutiam com o gerente esse programa de melhoria. Então, uma situação completamente diferente, preparada para níveis técnicos de maior experiência, os técnicos seniores e gerentes iniciantes. Uma única experiência que eu conheci em que não tinha o chefe na jogada nesse processo. Então, o papel da liderança é fundamental nesse sentido. E aí, entram questões como a própria direção da organização, incentivando isso e promovendo esse tipo de situação, sendo um patrocinador do processo. Não adianta. Se a alta administração não está envolvida com o processo, realmente a coisa fica difícil. Há que existir tanto envolvimento da alta administração patrocinando isso e realmente mostrando que é importante e, ao mesmo tempo, o corpo funcional também fazendo a sua pressão nesse sentido, exigindo, solicitando e participando efetivamente do processo. Muito bem. É importante colocar o seguinte, o desempenho não é uma coisa só do indivíduo. Há uma multiplicidade de variáveis que influenciam o desempenho. O desempenho, a característica do indivíduo é a última situação. A empresa acaba levando pessoas a serem mais efetivas ou não. É muito comum também no setor público a gente observar certas organizações, certas áreas em que não há uma pressão, não há um incentivo à melhoria, à efetividade, assim por diante. As pessoas se acomodam, está tudo bem, fica daquele mesmo jeito. 20 anos, 30 anos se passam e a pessoa continua fazendo o mesmo tipo de trabalho, da mesma forma, sem nenhum. é muito comum, infelizmente, mas é a própria organização que não fez a coisa acontecer, fez a coisa ser modificada. Então, a característica da organização, em termos da sua cultura, uma cultura de fazer com que as pessoas realmente busquem melhorias, que as pessoas queiram fazer sempre algo diferenciado, é algo extremamente importante. As políticas e práticas de administração e de desenvolvimento de pessoas, são políticas que levam as pessoas a buscar mais ou menos o seu desenvolvimento profissional e o seu desempenho. Se eu faço, se eu estabeleço uma política em que todas as promoções são feitas simplesmente por adquirir lá uma certa quantidade de horas de curso, a pessoa faz as horas de curso, é promovida e está resolvido, para que eu vou fazer mais do que isso? E por aí vai, a própria imagem da organização que os seus clientes, o mercado, a comunidade vê aquela organização ou exige daquela organização maior resultado, faz com que também as pessoas se movimentem. Do lado ali das tarefas, quer dizer, a disponibilidade de recursos que essa organização coloca ou não coloca, a qualidade desses recursos, a própria infraestrutura à disposição das pessoas para realizar ou não um trabalho, interferem no desempenho da pessoa. E, por fim, há uma série de situações específicas do próprio indivíduo, os conhecimentos, a formação que ele teve, formação profissional, formação acadêmica, a história dele, quais empresas que ele participou e como é que ele foi formado nesse sentido, a própria idade, escolaridade, é uma coisa aqui do sexo que tem gente que discute, porque homem é mais efetivo que mulher, mulher é mais efetivo que homem, mas tem lá determinadas situações que interferem. E as próprias motivações e a personalidade. Ou seja, são características da pessoa aliadas ao ambiente em que ela trabalha e a própria condição organizacional, a situação da organização que leva a um desempenho. Portanto, quer dizer, o desempenho é uma função aqui, que depende da capacidade da pessoa, o esforço que ela coloca para realizar alguma coisa ou que é solicitada a realizar alguma coisa e, no fim, também o ambiente, as oportunidades para fazer aquele tipo de coisa acontecer. Eu tenho depois alguns exemplos, mas antes dos exemplos eu queria só colocar mais um slide que fala aqui da percepção de justiça. É uma extraída aqui de dois autores, do Rego e do Souto, mas que eu acho que são fundamentais para alguma coisa nesse sentido dos sistemas de avaliação, e não só sistemas de avaliação, darem certo. Primeiro, o que ele chama de justiça distributiva. O sistema de avaliação, o sistema de recompensas, leva as pessoas a perceberem que realmente os salários que são praticados, a remuneração que é praticada, a concessão de benefícios que existe e tal, é justa na organização, dependendo das atribuições das pessoas, dependendo do seu desempenho, dependendo das suas características, e tudo mais. Esse sentimento de justiça é extremamente importante no que se refere à distribuição dos recursos, à distribuição de justiça, vamos dizer assim. Segundo, é procedimental. Ou seja, o processo de avaliação é um processo que é considerado adequado para alcançar os objetivos. Eu sou avaliado de uma forma que é coerente com as minhas atividades, com a realidade desta organização, ou simplesmente tem um formulário lá que a pessoa vai fazer um monte de xizinhos, e eu nem sei, diria que não tem nada a ver com a minha área. Há uma discussão muito forte em relação a esse tipo de coisa com a remuneração variável. Muitas vezes a pessoa é remunerada ou não é remunerada por indicadores que ela não participa, ela não tem nenhuma influência em obter aquele resultado. E ela fala, mas eu não recebi, mas eu também não tinha como melhorar isso ou ajudar a fazer isso. E, às vezes, outras que, ao contrário, ela recebe excelentes bônus sem ter participação nenhuma naquilo. Muito bem. E, por último, aqui, internacional, e aí volta novamente o papel do chefe. Esse é outro aspecto importantíssimo. Quer dizer, o tipo de tratamento que o gestor ou a própria empresa, na sua relação com as pessoas, coloca nesse processo. A pessoa que não teve um bom desempenho precisa receber um feedback para melhorar. Mas esse feedback tem que ser respeitoso, tem que ser digno, de forma que aquela conversa, aquele momento, seja um momento de virada, seja um momento de fazer com que aquele indivíduo possa buscar um novo patamar de realização, e não simplesmente se sentir menosprezado e assim por diante. Quer dizer, existindo isso, às vezes, é muito mais fácil dizer para a pessoa que ela não está bem, que ela precisa melhorar, e a pessoa realmente aceitar aquele tipo de situação. Então, as informações, justificativas sobre a decisão que foi tomada, muitas vezes, pode não agradar em determinado momento, mas se ela é coerente com todo o processo que foi realizado, aí nós temos esse sentimento de justiça, ou podemos alcançar esse sentimento de justiça. Muito bem. Eu queria mostrar três exemplos aqui desse mix que a gente realizou, que a gente propôs, em organizações de três níveis de governo, no nível municipal aqui de São Paulo, no nível estadual e no nível federal. Vocês vão ver aqui que eu não vou falar as empresas nem as organizações que fizeram por uma questão de sigilo, não fui autorizado a fazer isso, mas eu acho que como foi montado e algumas situações podem ser verificadas. Então, uma organização aqui do Estado de São Paulo estabeleceu, então, para o seu sistema de recompensas, até a definição da remuneração, três aspectos fundamentais aqui. A capacitação, que tinha lá 30% do peso, o desenvolvimento, 30% do peso e o comprometimento. Quer dizer, também tem outra coisa, cada organização tem uma forma de se expressar. Usar comprometimento, engajamento, depende de cada empresa, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Então, no comprometimento, para eles se comprometer era assumir atribuições adicionais ou de maior responsabilidade em relação ao seu cargo de origem. Quer dizer, aceitar essa situação, ao que parece, inclusive, isso era difícil, as pessoas não queriam assumir novas responsabilidades, o livro de gestão, então, aquilo era uma forma até de se colocar. e também uma situação de inovação. Quer dizer, tem um prêmio Mário Covas, que premia propostas de inovação, situações estabelecidas pelas pessoas, então, o próprio prêmio Mário Covas era utilizado para colocar esse tipo de diferenciação. E se estabeleceu lá, porque era uma necessidade, uma pontuação negativa, dependia da assiduidade, independentemente da situação, mesmo justificada, tudo mais. Então, ele ia perder no ponto se fosse, tivesse problemas de assiduidade. Ou seja, ele não ficava num aspecto só, eram vários aspectos, aquele mix, a cesta, como eu coloquei inicialmente. Aqui, os diversos situações e a composição de como essas coisas aconteciam. A capacitação, formação acima da requerida para o cargo, aquisição de competências técnicas pelos programas, e assim vai. atuação como gestor, atuação como assessor assistente e responsabilidade por um projeto ou por um contrato estabelecido. Na inovação e no empenho, a produção que o indivíduo poderia ter segundo determinadas medidas. Numa outra organização, aqui ainda vinha uma análise do nível de complexidade da atuação. Esse é um aspecto que a gente tem desenvolvido bastante lá, na FIA, no sentido de estabelecer níveis de complexidade da atuação. É aquilo que eu estava falando da pessoa que o tempo é alguma coisa, não é determinante, mas é importante. A pessoa que já tem uma experiência profissional, um desenvolvimento profissional, pode, numa mesma atividade, num mesmo cargo, ter atuações completamente distintas. E aqui tem um nível 1, por exemplo, que é o primeiro nível da pessoa numa atividade, em que ele faz lá atividades de rotina, atua como apoio e sempre solicita supervisão de alguma pessoa, até um nível mais elevado, um nível mais elevado naquela atividade, em que ele traz conhecimentos para a organização, ele é uma referência no assunto internamente e externamente à sua atividade, ele representa a organização na sua atividade, na sua especialidade, em conselhos, em grupos de discussão e assim por diante. Então, a avaliação da atuação dele frente a essas situações colocadas também merece lá uma certa pontuação. Vocês veem que são aspectos que podem ser considerados subjetivos. Podem ser considerados subjetivos. Porém, eles têm uma carga de objetividade. a grande vantagem de sistemas desse tipo é que a gente procura estabelecer lá algumas evidências de atuação que podem levar à caracterização do tipo, do nível de entrega daquela pessoa. Esta é uma típica situação que poderia ser utilizada aquela avaliação multidirecional, dependendo, obviamente, da cultura, do clima daquela empresa ou daquela organização. Uma outra organização em que se colocou lá quatro formas de avaliação. Então, a avaliação dos resultados, aí sim, tinha metas, esse tipo de coisa. A avaliação do desenvolvimento da pessoa. Então, tinha uma série de situações de comprometimento dele, de responsabilidade assumida dentro da área. depois, atualização, então, uma série de cursos que ele vinha fazendo, isso tudo ia tendo lá uma pontuação. E prova objetiva. E aqui, a prova objetiva não era uma situação de, desculpe, tipo concurso público, conhecimentos gerais, não era conhecimento dos procedimentos da empresa e da própria empresa. Então, tinha lá uma série de questões feitas sobre a empresa, sobre os problemas da empresa, que a pessoa devia estudar e tudo preparado inicialmente e tal. O objetivo era fazer com que as pessoas se envolvessem mais com a organização e os seus programas. Tinha aqui, lá, então, novamente as competências, as variáveis solução de problema, autonomia, liderança técnica e aplicação do conhecimento. E tudo isso aí com evidências em cada um dos níveis de complexidade. Ah, e também, numa outra situação importante nessa organização, verificar a questão da assiduidade, pontualidade, relacionamento com o gestor, relacionamento com os colegas. Todos os níveis eram avaliados com essa régua aqui. E nos indicadores, recuperação de créditos, redução de inadimplência, ampliação dos atendidos, e assim vai. E uma série de outros desdobramentos baseados no BSC que tinha sido implantado na empresa. Por último, aqui, uma outra empresa do setor federal, na esfera federal, em que tinha lá toda uma ligação num tripé de gestão do desempenho, gestão de carreira e gestão do desenvolvimento. Que, a partir, principalmente, então, do desempenho e da carreira, da avaliação do desenvolvimento da pessoa, se tinha lá uma avaliação de senioridade que gerava promoções. e a avaliação do desempenho, também levando à promoção e levando à remuneração variada. Também com uma amplitude bastante grande de situações a serem verificadas. Muito bem. Aqui, depois, tem as bibliografias utilizadas para estas situações. Então, era o que eu tinha para trazer para vocês, desses modelos e de alguma base teórica, vamos dizer assim, a respeito do assunto. O importante agora, o Tiago vai chamar o público, os participantes aqui para o debate. Não é isso? Excelente. Vou ler mais próximo para não errar o nome mais de ninguém. Fiquei constrangido. Complicado. A idade vem chegando, a visão vai sumindo, algumas coisas chegam, outras vão embora. A barriga chegou e a visão foi. Queria convidar, então, para compor a mesa a senhora Clodine Jane Teixeira, que é psicóloga e mestre em psicologia de aprendizagem e do desenvolvimento humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Psicoterapeuta individual e especialista na condução de grupos vivenciais voltados ao aumento do autoconhecimento, Ampliação dos Níveis de Realização Pessoal, Bem-Estar e Felicidade. É com a autora do livro Fundamentos de Administração, A Busca do Essencial. Por favor. Vou convidar agora para compor a mesa também a senhora Maria José de Oliveira. Ela é servidora da Secretaria de Segurança Pública, é atual diretora de recursos humanos deste órgão e já trabalha na administração pública há mais de dois anos. convidar também a senhora Ivone Fadu, ela é oficial operacional da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, é arquiteta de formação e também conta com mais de dois anos de experiência no serviço público. Eu destaco que ela realiza trabalho voluntário como professora de Taekwondo, então quem quiser aprender Taekwondo é só falar com a Ivone. E eu me chamo também para o palco que sou o Tiago, trabalho na Secretaria de Gestão Pública na Unidade Central de Recursos Humanos, sou diretor de um grupo técnico dentro da unidade e, para desgraça da minha mãe, sou cientista social por formação. Bom, é bom ter gente com mais de dois anos. Muito bem. Vamos ao que interessa aqui, então. Quer dizer, a administração pública tem lá as suas características e eu queria ouvir de vocês, pela experiência que vocês têm, a dificuldade fundamental que é a preparação dos gerentes ou a participação dos gerentes nesse processo. Então, se vocês pudessem colocar as experiências que tiveram nesse sentido e como eventualmente conseguiram ajustar certas situações, seria interessante. Vou começar também para deixar todos à vontade. Como eu disse, eu sou diretor de uma unidade lá na Unidade Central de Recursos Humanos, de um grupo, e isso vai fazer dois anos, um ano e meio que eu estou nessa função. Uma das nossas atribuições que nos foi delegada é tentar pensar um pouco nessa preparação dessa liderança que vai assumir a responsabilidade sobre muitas pessoas, por equipes. e isso não é um... Talvez tenha alguns poucos casos em que isso ocorre no Estado. Pela nossa visão geral, isso não é uma prática comum. Inclusive, eu assumi o grupo, eu sempre pontuo bem para a equipe, sem nunca ter tido uma posição gerencial antes. de repente, eu tinha oito pessoas dentro de uma equipe, os quais eu tinha que gerenciar, muitos com mais tempo de Estado do que eu tenho de vida, outras pessoas novas que estavam chegando na equipe, a equipe era basicamente nova, muita vontade, mas também muita irresponsabilidade, entre aspas, de minha parte, porque eu senti até vergonha de como eu vou orientar uma pessoa de 35 anos no Estado sobre um processo de recursos humanos, falando que eu sou da área. Eu não tinha coragem de olhar para as pessoas e falar assim, como que agora eu estou chegando aqui, sou um garoto que tenho menos do que você tem em tempo de Estado e vou falar assim, não, isso está certo ou isso está errado. A minha responsabilidade é te orientar. E vou te falar que não foi fácil, não está sendo fácil e eu acredito que essa experiência é de muitos que assumem sem ter uma preparação até psicológica para lidar com outras pessoas. Eu não sou uma pessoa fácil, não sou uma pessoa paciente, apesar de muito simpático, e eu tenho esse problema. Nunca fui bom em relações interpessoais, eu sempre vivi muito mais no meu mundinho de pesquisador, fiz ciências sociais, como eu disse, para a desgraça da minha mãe. A grande alegria da minha vida era ficar pesquisando, lendo livros, vasculhando alguns... Fiz uma pesquisa na época, era a FEBEM, vasculhando prontuários de garotos infratores, e, de repente, eu ia ter que lidar com essas aspirações das pessoas, pessoas com muita boa vontade, mas pedindo ajuda para certas situações, pessoas com muito conhecimento, e eu não tinha conhecimento, às vezes, para avaliar a questão desses servidores. Então, vou te falar que a falta desse treinamento, para mim, desse treinamento, não, vou dizer assim, dessa maturidade e experiência, para mim, é muito grande, mas a vida, ela é assim, eu também não vou te dizer que se você tentar planejar demais, é igual quando você vai para a praia no fim de semana fazer farofado, você planeja tanto que a hora que você chega já está chovendo. Então, você tem que... Às vezes, as coisas acontecem e você tem que saber lidar com isso. Eu não estou sabendo lidar, estou tentando saber, mas é bem complicado. Está aprendendo com isso, está aprendendo na prática, no dia a dia. Na secretaria que você dirige, a parte de recursos humanos, vocês têm algum programa, alguma atividade de desenvolvimento do gestor para esse tipo de coisa? Você está me falando, no início, da dificuldade que vocês têm nessa situação. De fato, na Secretaria de Segurança Pública, a coisa é um pouco complicada, em termos de avaliação. Em todos os termos, mas a avaliação, para nós, é mais complicada. Porque, aquilo que eu estava conversando com o senhor, algumas secretarias, eu pontuo assim, a segurança, a educação, saúde, existem focos. Segurança, qual é o foco? Polícia. Bom, você fala segurança, é polícia civil, polícia militar. É administrativo, parece que não existe lá. Então, só é polícia civil, polícia militar. A mesma coisa, educação, qual é o foco? Professor. Administrativo também não existe. E saúde, qual é o foco? Médico? Bom, não existe. Então, a minha dificuldade maior na avaliação, eu vou falar na avaliação, que é o tema aqui, como é que se fala? Conscientizar os superiores, os diretores, os chefes, de como avaliar o funcionário. E explico o porquê. Nós temos uma, nós temos a segurança pública em São Paulo todo. Então, eu tento, através de telefone, e-mail, colocar para eles como deve ser avaliado. coloquei, mostrei, expliquei, chamo para a reunião, explico tudo. Ótimo, bonito, legal, vai sair certinho. Daqui a dez dias, já não é mais o mesmo chefe. Ele não participou daquilo. Entendeu? Então, ele não está nem aí se vai dar certo. Por quê? O chefe, geralmente, é um delegado de polícia. Hoje ele está lá, daqui a dois meses ele não está mais. Então, como é que ele vai poder avaliar a atividade, se o funcionário é pontual, se ele é, se ele veste a camisa, se ele é participativo, se ele é interessado. E tem a contrapartida também. O cara fala assim, ah, para que eu vou me esforçar? Se ele não está nem sabendo o que eu faço, ele não liga para mim, ele faz o que ele bem entende. E nós tivemos muitas dificuldades, que até nós conversávamos com a unidade central de superior, eu falei, eu não quero avaliar ninguém, eu não vou avaliar. não, mas tem que avaliar, não, mas eu não quero avaliar, por que eu tenho que avaliar? Não quero avaliar. Mas não, aí vem o problema, envolve dinheiro. A avaliação envolve dinheiro. Se o senhor não avalia, essa pessoa não vai receber. Ah, é? Ah, então dá 100% para ela, está tudo bem, pronto, eu fico bem comigo e fico bem com ela. Não importa se ela fez bem, se ela fez mal, se está certo ou errado, não importa. Então, quer dizer, é muito difícil você colocar a avaliação de desempenho na minha secretaria, pelo menos, eu tenho muita dificuldade. Não consigo conscientizar os superiores e os funcionários da importância da avaliação. Não consigo, porque fica aquela coisa, para quê? Fala assim, tem que fazer curso. Tá, quem vai pagar o meu curso? Eu não tenho o dinheiro para fazer curso. E a secretaria também não se interessa em fornecer cursos para a melhoria do funcionário. Entende? Então, quer dizer, o pessoal fica naquele marasmo, não é? Ah, tá, não me dá também no retorno e acabou, fica por isso mesmo. Eu recebendo o meu dinheirinho, está ótimo. É uma relação extremamente... Por isso que eu sempre falo que eu nem acho, no nosso caso, não acho tão interessante a avaliação ter como retorno o dinheiro. vai entre aspas como prêmio o dinheiro. Por quê? Ah, eu não gosto da cor dos seus olhos, eu vou te dar 50. Ponto. Ah, para ele, ah, ele é legal, imagina, eu gosto dele, tá, vou dar 100. Não importa se ele trabalhou ou se ele não trabalhou. O que importa é a identidade, a identificação com o funcionário e tudo. Na secretaria, esse modelo de avaliação é tipicamente focado em comportamento, então? Tem várias coisas, é comportamental, com verdade, comportamental, tem... Mas eles não ligam muito para esse tipo de coisa de avaliação, o pessoal não está atento muito para isso, tanto faz, então eles vão colocando lá 5, 5, 5 e pronto. Está resolvido. É uma dificuldade, realmente é o papel do gestor, nesse caso, está sendo realmente colocado. A maioria sim. sempre tem as exceções. É, exato. E você, como participante desse processo, não sendo gestora, como é que você tem visto na sua área e também você participou já há mais de dois anos, lá no Estado? Então, você já teve várias secretarias e várias experiências nesse sentido. Quando eu entrei no Estado, em 87, eu participei por três anos da primeira avaliação que dava avaliação bom, muito bom, excelente, regular. E, nessa ocasião, eu era uma pessoa muito interessada, porque eu estava recém terminando a faculdade e fui absorvida pela Secretaria do Departamento de Obras Públicas numa obra que era inédita, que era penitenciária. Então, eu me dedicava muito, tanto é que eu gerenciei, com isso, consegui por sete anos o cargo de assistente técnica de direção por essa experiência. Mas, nesse tempo de avaliação, eu não consegui nenhum muito bom, nenhuma nota a mais. Por quê? Porque só era dado, nesta época, para os amigos ou para quem tinha cargo em comissão. Acredito que vocês também passaram por coisas assim. aí, eu passei depois por uma outra avaliação, no ano passado, onde o nosso chefe imediato, eu trabalho hoje no gabinete, eu sou a única a liberar recursos, apesar de não ter cargos hoje, eu sou a única profissional que libera, quanto à exigência técnica, recursos por todo o Estado na área de esportes. O meu trabalho é político. Quando o meu chefe tem uma direção, eu levo o desenvolvimento esportivo e recursos para essa cidade. Está certo? E esse chefe, ele me ouvia, era atento. Então, nós desenvolvemos e conseguimos muito recurso para a secretaria e, politicamente, muitos dividendos para a secretaria. Se o meu chefe não me escuta, eu não falo para ele quanto é importante a minha atuação. Se ele não me recebe, ele não faz um planejamento. Ele não vai fazer propaganda do que ele faz, ele não vai levar recursos e ele não vai ganhar voto depois. Está certo? O meu atual chefe nunca me recebeu. E ele me avaliou. Eu fiz o curso, recentemente, de meritocracia, onde eu observei que meus colegas todos do Estado estavam passando a mesma coisa do que eu. Eu me expus contando todas as minhas histórias. Está certo? Porque eu sou uma pessoa com uma criatividade fantástica. Eu inventei um monte de coisas e mudei o Estado sozinha em um monte de coisas. E, por causa disso mesmo, os meus chefes imediatos se sentem, muitas vezes, incomodados. Então, aí, me foi impedido de fazer a segunda parte do meu trabalho, que é vistoriar o que eu faço. Está certo? E aí, ainda que eu liberasse os recursos sem ir vistoriar. E eu disse não e consegui não me prejudicar profissionalmente. Está certo? Mas, atualmente, a avaliação que eu fiz, a autoavaliação, chegou em minhas mãos com um bilhete para me assinar. E ela não era aquela avaliação que eu fiz. Então, com essa experiência do curso de meritocracia, que eu acredito que alguns aqui fizeram, e perceberam a importância de estarmos vivenciando todos isso, a mesma realidade, eu fui lá e fiz um recurso. Não aceitei, entreguei a minha, que eu tinha tirado cópia. Está certo? Mesmo assim, o meu chefe imediato manteve o mesmo papel. Ele não reavaleou. O carimbo era o mesmo, estava no mesmo lugar. Por isso eu sei. Eu tirei xerox da dele também. Aí, então, fiz outro recurso. E também, nas últimas instâncias, ficou mantido o meu resultado. Está certo? Eu passei por três tipos de avaliação. Uma, onde eu não fui promovida. Outra, onde eu ainda era ouvida e consegui modificar a atuação. E hoje, que eu não faço mais. E o recurso está parado. Então, eu posso te dizer que está muito ruim. Entendi. Claudine, como é que fica a satisfação das pessoas, esse sentimento que a gente falou da injustiça e tal, frente a situações desse tipo? Eu acho que o complicado é justamente afeta o sentimento de frustração. A pessoa fica muito frustrada de, de repente, estar fazendo seu trabalho corretamente e não ter um reconhecimento, não conseguir levar adiante, não ter uma avaliação condizente, adequada. E o sentimento de injustiça que vem à tona com tudo isso. Então, acontece de terem adoecimentos. A gente estava até conversando sobre isso. O quanto isso vai para o nível emocional e vai acabar indo para o nível físico também. Então, a frustração, quando você tem uma série de iniciativas, aquilo não é reconhecido, ou quando não tem um espaço para avaliação adequado. Eu estava conversando com a doutora antes, que eu tenho muitos colegas, um grande número de pessoas com licença, saúde, porque elas entram no Estado com um cargo simples, estudam, fazem faculdade, aprendem, aí ficam em uma posição, mas de tanto e tanto tempo muda a política, aí elas são afastadas do cargo de gerenciamento, ensinam tudo para o cara que vem de fora, mas aí elas adoecem, porque eles tiram ela de lá, põem no escanteio e ela vai parar no hospital. Então, acho que acontece esse tipo de sofrimento, de adoecimento, e acho que um outro lado também, quando as pessoas não fazem a avaliação dessa forma mais completa, conforme foi exposta, e fazem só essa avaliação, por exemplo, do xizinho, da 100%, que não é uma avaliação engajada. E não tem, por outro lado, um feedback, uma avaliação mais ali direta com a pessoa, do que ela está fazendo, do que você espera que ela faça, se ela vai entregar aquilo ou não. E aí, de repente, você tem que lidar com uma pessoa que está com a cara feia, está emburrada, irritada, e você não sabe exatamente por quê. Então, como fica o ambiente quando não tem uma clareza daquilo que é esperado e do que você está fazendo? E não tem um retorno depois daquilo. Como isso afeta o ambiente todo? a qualidade de vida das pessoas quando tem esse tipo de situações? Essa falta de clareza eu vejo por vários lados. Tanto do servidor, que não tem noção da expectativa que se tem dele. Chega no fim do ano, você faz uma avaliação, fala, você é joinha, ou então você é muito ruim, não presta para mim, que é o que muitas pessoas recebem na avaliação. e a pessoa se pergunta, mas se eu sou tão ruim assim, por que você nunca me falou isso? E o despreparo do gestor é muito grande. Mas tem também um outro lado que eu acho muito sério e do ponto de vista ético, é a postura mesmo das lideranças, primeiro com o outro, que eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração o outro, mais às vezes estratégia do que nós, a gente tem que se levar em consideração para poder levar o outro. E uma falta de um problema muito sério com relação para falar uma linguagem que todos gostam, que são os recursos públicos mesmo. O gestor, muitas vezes, ele nem sabe que ele assina todo mês uma folha que significa assim, estou pagando tanto para o servidor. Ele nem sabe quanto custa isso. Ele, quando faz uma avaliação ruim, errada, avaliando mal um bom servidor, ele, obviamente, está gerando desmotivação. E, do outro lado, também, quando ele avalia 100% servidores que não têm o engajamento, que eu vejo também pelo outro lado, ele está simplesmente queimando o dinheiro. A gente fala muito de corrupção, é óbvio, corrupção existe, é um problema, só que existe um estudo que mostra que 80% do dinheiro que vai embora é por má gestão, dinheiro que poderia ser bem investido em outras áreas e são colocados. Lembro que uma vez eu fiz uma pergunta, eu sei que as pessoas não gostam muito disso, mas eu faço cerveja, adoro cerveja, a barriga já demonstrou, e tenho um sonho, obviamente, um dia ter uma cervejaria. Minha cerveja chama cerveja Macumba. Mas não é vendida, então não é propaganda. Mas eu tenho essa expectativa, daí eu fico brincando, eu falo, imagine se eu teria a mesma postura que eu tenho no serviço público se eu tivesse um programa de remuneração variável nesse meu pequeno negócio. Eu daria todo mundo, tenho uma remuneração variável, eu daria 100% para todo mundo, talvez dois meses depois eu estaria falido. Só que o que é público, infelizmente, para nós brasileiros, não é de ninguém. É dinheiro que está aí. Ah, tem dinheiro. Paga. Paga a qualquer critério. Então, vaza-se por várias linhas, tanto essa como na hora também quando a pessoa faz uma compra errada. Então, existe uma despreocupação, uma falta de responsabilidade, responsabilização por parte do gestor. muitas vezes que eu noto, obviamente, não são todos, de fato, que decaem nisso. O gestor, quando ele está falando todo mundo aqui é 100, ele não está só arruinando muitas vezes algumas relações, até daqueles outros que falam, pô, sou professor, me dedico para caramba, faça a diferença. O outro que não vem, que está cansado, não vem também. Se eu não fizer nada, vai dar o mesmo? Então, por que eu tenho aqui que me matar, me adoecer, gastar meus neurônios, meus fins de semana, às vezes deixar de ficar um pouco mais com o meu filho, com a minha namorada, com a minha mulher, seja qual for a situação da pessoa, para nada, porque, em tese, esse reconhecimento também é o oposto. Então, acho que tem esses múltiplos lados que, obviamente, devem ser considerados. O gestor, a partir do momento que ele assume aquilo, é muito fácil, todo mundo quer ser diretor, vou ganhar um pouquinho a mais, mas ninguém quer assumir o ônus da direção, de você chegar e ter que falar assim, ó, minha amiga, a gente tem que acertar os rumos. A gente é responsável pelo desempenho de uma equipe que é responsável pelos serviços que a gente presta. Não adianta só a gente reclamar depois que a gente não é atendido no hospital, que a educação é ruim. O que a gente faz para gerar um desempenho efetivo com relação a isso? Sem dúvida. É aquele aspecto que eu coloquei lá do desempenho nos slides finais ali, que não depende só do indivíduo, depende de toda uma questão organizacional e de recursos que são colocados à disposição também. E a gente sabe que, realmente, o papel do gestor é fundamental e ele não assume, no serviço público, principalmente, não só no serviço público, mas no serviço público, principalmente, ele não assume esse papel. Então, uma das coisas interessantes é um certo controle externo. ou seja, há uma série de atividades públicas, tipicamente de Estado, que são acompanhadas pela sociedade civil, pela imprensa, pelas organizações voltadas para esse tipo de coisa. e como é que esse tipo de controle externo, vamos dizer assim, tem sido utilizado ou como ele deveria ser utilizado na visão de vocês para melhorar estas situações de conscientização dos gestores nesse aspecto? Eu não sei. Eu tenho, claro, que nós, todos funcionários, somos cobrados, fazemos cursos e vamos atrás de nos aprimorarmos. Mas, a parte de gerenciadores, não. Ninguém cobra um maior aprendizado deles, ninguém explica para eles quando eles chegam como é a máquina. Eles chegam despreparados e não estão em nenhum momento vinculados ao produto que eles fazem. Por exemplo, quando vem um gestor dentro do esporte, ele teria que saber o que é o esporte, quais são as ações. Teria que ser explicado para ele, ele cai de paraquedas. Está certo? Mas, não, ele não escuta os funcionários, fica completamente longe do conhecimento real. Então, ele não tem nenhum vínculo. Então, nós precisamos ter cartilhas de como atuar. Tinha que ter um trabalho de apresentar a máquina para cada gerente e cada nível hierárquico. Na Secretaria de Segurança Pública, esses indicadores são muito, muito fortes. São muito... São muito fortes mesmo. Com toda essa confusão que acontece, aí a gente fala assim, o nosso gestor, o nosso secretário lá, coitado, ele não tem nem tempo de pensar em administrativo, com tantos problemas que aparecem para ele. Então, o foco é o chefe de gabinete, com certeza. Sobra tudo para ele. Mas, a dificuldade da segurança que eu sinto é, uma, eu não consigo avaliar meu chefe. Eu sou avaliado, mas o meu chefe eu não avalio. Sim, mas esses indicadores, de certa forma, são utilizados ou deveriam ser utilizados ou poderiam ser utilizados nesse processo na secretaria. até ser utilizados, sim. Mas, então, é aquilo que eu falo, se o meu foco, o meu foco da avaliação é só administrativos, eu não tenho policial sendo avaliado, eu não tenho nada sendo avaliado, da parte que o foco da minha secretaria é policial, não é o administrativo. Entendeu? Então, conclusão, se eu não consigo avaliar, eu sou avaliado, mas não consigo avaliar e como a rotatividade deles é muito grande, porque é difícil se eu manter um policial no mesmo local por muitos anos, por muitos meses, a rotatividade é muito grande. Então, e a maioria das, o que eu acho errado, a maioria das chefias administrativas está com um policial. Então, a diretoria de pessoal que nós falamos, a Secretaria de Segurança Pública, praticamente tem três RHs. eu sou dos administrativos, eu tenho outro que é só de polícia e tenho outro que é só de polícia militar. Então, quer dizer, mas quem está na parte da diretoria administrativa da área da polícia civil é um delegado. Tudo deveria ser um administrativo normal, comum, não precisa ser delegado, porque é uma área administrativa, é concessão de adicionais, de vantagens, avaliações e tudo. Então, para que um delegado naquela área? mas coloque um delegado. Entendeu? E a mesma coisa. Agora, no gabinete, não, estou eu, mas também, se pudessem tirar, tiravam, por um delegado. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar em uma empresa de engenharia, a engenheirada domina. Não é certo? Pensar em um hospital, os médicos dominam. E assim vai. Mas não está certo isso, porque a parte de administrativo, porque aí você não consegue conscientizar. Ontem, no Congresso, estava sendo debatido, deve ter médico aqui, ou pelo menos alguém que trabalha na área, está sendo debatido a questão do ato médico, que é, segundo eles, as outras profissões, é uma agressão ao fisioterapeuta, ao psicólogo, e assim por diante, que não pode fazer nada sem o médico. Então, tem esse tipo de coisa, mesmo que uma tentativa, sempre, de dominação de uma certa área. E nada mais comum do que a Secretaria de Segurança Pública ser dominada por policiais ou por... Por delegados doutores. Sim. Entendeu? Doutores. Então, eles falam assim, eu sou doutor. Está certo. Acabou. Mas é natural. Isso efetivamente acontece. E, veja, eu, nessas minhas andanças todas, já vi, com o delegado, eu nunca trabalhei, embora tenha sido, tenha tido um sogro da Secretaria de Segurança Pública, não era delegado, era investigador, mas eu conheci um pouco da rotina, de vida dele, dos amigos, aquela coisa toda. Mas, eu tenho visto médicos muito bem preparados para serem administradores, quer dizer, para administrar áreas, para considerar engenheiros também, que são muito bem preparados para... até querem fugir um pouco da coisa técnica, do dia a dia deles lá, da profissão e tal, porque ou não se identificam mais, ou já passaram desse processo, ou já estão mais voltados para uma situação de gestão, propriamente dita, mesmo, e gostam desse tipo de coisa e realmente trazem visões muito legais nesse sentido. obviamente que está... O problema está em escolher a pessoa que realmente tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de interesse e não simplesmente nomear porque não tem outra possibilidade. Você quer falar alguma coisa? Então, nós sempre colocamos políticos em cargos de gerenciamento, muito poucos técnicos. Mas isso não vai adiantar... Isto é uma realidade. Eu acho que esse é o tipo da coisa que é dada. Eu acho que a gente tem que construir, e aí vem a minha posição, mais como cidadão do que qualquer outra coisa, a gente tem que construir uma burocracia forte que tenha não contrapor... Porque o governador, o prefeito, o presidente da república que foi eleito, ele foi legitimamente colocado naquela posição. E ele tem que trazer uma equipe ou pessoas que sejam vinculadas com aquele pensamento para até implantar aquela forma que foi legitimamente decidida pela população. Então, esta é uma questão... É um mérito. É um mérito deles. Então, esta é uma questão que é uma discussão que não leva a lugar nenhum estéreo, no sentido de que há uma realidade e que é legítimo que a política seja condutora de determinadas situações. Se no esporte, se, em um determinado momento, o incentivo a esportes de ponta deve ser colocado, em outros momentos, não é esse tipo de coisa, mas mais para a periferia, como forma de cidadania, de tirar as pessoas dessa situação, vai depender do tipo de campanha que foi feita e de promessa que foi feita. Então, essa é uma coisa importante. O que se pode, eventualmente, discutir seria a quantidade de cargos públicos que são colocados como cargos de confiança de fora do órgão, mas que também é algo que vai ser muito difícil trocar nesse ponto. O importante seria constituir, essa que eu chamei de burocracia, forte, que pudesse, apesar dessas pessoas colocarem o seu direcionamento político legítimo, existiria uma série de procedimentos, de práticas internas que respeitassem o público que é permanente. E essa é a coisa mais difícil. Essa é a situação mais difícil. que eu acredito que, com esses debates que estão sendo colocados aqui pelo governo do Estado nesse momento, pelo menos lança uma semente nesse aspecto. Obviamente que deve ter aqui no público, e eu espero que tenha, algumas secretarias ou algumas companhias, algumas empresas ou fundações ou autarquias que tenham uma situação um pouco diferente desta que vocês vocês estejam colocando ou muito diferente destas que vocês estejam colocando. Depois eu pergunto, depois eu pergunto. Deixa só ficar isso no ar aí, depois. porque eu tenho tido experiências ao longo de 20 e poucos anos aí, experiências muito boas com o setor puro, com áreas, com empresas públicas e organizações públicas. E experiências ruins também. Como tenho tido experiências muito boas com visões na iniciativa privada, coisas do tipo, e experiências péssimas, em situações que você fala como é que deixaram chegar neste ponto. Só que na iniciativa privada o cara quebra, no setor público não. Não, e tem um ponto. O pessoal riu, mas eu acho que, às vezes, a gente tem experiências excelentes tecnicamente, mas eu acho que, mesmo essas experiências tecnicamente, elas são, muitas vezes, mal vistas porque elas são mal pactuadas, vamos dizer, com os servidores. Então, os servidores não entendem o significado daquilo que foi criado e falam, isso está sendo criado para uma injustiça para mim. Agora, tem outras, obviamente, que até tecnicamente tem problemas, a gente tem que corrigir, tem que ser discutido. E, como você falou também, a questão das empresas. Na empresa privada não é tão diferente. Eu estou acompanhando o CONAR, que é um congresso sobre gestão de pessoas, onde o maior foco é a empresa privada e esse problema que a gente compartilha aqui é o mesmo que se tem lá. Apesar de... Aqui, às vezes, a gente só fala com mais tranquilidade. Eu acho que o servidor público, até a estabilidade, garante que ele fale isso mais abertamente, interno, no governo, dentro da organização. O cara da organização vai falar na porta do bar. Quem gosta de bar, eu sou um frequentador, gosto muito, acho que é um ambiente para avaliação antropológica, excelente. Você fica lá tomando uma cervejinha e ouvindo o que as pessoas comentam. Tudo o que eu ouço na minha mesa do escritório, eu ouço das outras pessoas falando das organizações da mesa do bar. porque vai ser mandado embora e vai ficar aquele outro queridinho e não sei o quê lá. Estão fazendo um PDV e não sei o quê. Aquele chefe também, como que ele entrou lá, o cara não tem competência nenhuma, não consegue nem conduzir uma equipe. Isso é um aspecto de relação humana que eu acho muito complicado. Eu acrescentaria só uma coisinha, que na iniciativa privada, eu acho que é interessante tocar nesse ponto, porque eu também, quando estava lá na Sabesp, quando eu estiver na iniciativa privada ou na iniciativa privada isso não acontece. Muito pelo contrário, o autoritarismo é muito maior. As panelinhas, as equipes, elas são muito mais fortes. O cara que é contratado lá com o gerente, ele traz a turma dele e manda embora a turma dos outros. Do jeitinho que você estava falando aí. Tem um estudo que mostra que a permanência de CEO, que são os presidentes, agora virou moda falar inglês. Então, eu falo igual na moda. CEO... Aliás, só um parênteses, eu vi uma palestra do Ariano Suassuna e ele comentava que ele foi convidado para fazer uma abertura do ano letivo numa escola lá em Recife, ou no Recife, como eles preferem falar, e tinha uma faixa enorme assim na frente do colégio, da escola, e estava lá, hoje, aula show com o Ariano Suassuna. Antes que ele parou, falou, tira essa faixa daí. Aula show, eu não dou. No máximo, de uma aula espetáculo. Porque não preciso do estrangeirismo nesse sentido. Mas esse estudo mostra o que? Hoje em dia, as organizações, a partir de 2008, isso acentuou mais, mudam-se os presidentes em quatro anos, em média. É equivalente ao nosso tempo até de governo. E a grande reclamação é o quê? Muda-se tudo, às vezes até política. uma empresa que estava fazendo aquisição para ter vários setores, vários focos, deixa de ter isso de uma hora para outra. E isso afeta a cultura. Então, essa comparação, porque aqui, às vezes, só não funciona, eu sou bastante... Eu acho que é difícil em qualquer lugar e não funciona na maior parte dos lugares, porque lida com relações humanas. E mesmo aqueles que vendem, saiu na VCRH uma consultoria que eu não vou citar o nome, que vende a milhões de programas de gestão de desempenho, eles estavam felizes da vida, que parece que eles tinham conseguido fazer um programa de gestão de desempenho naquela consultoria internamente que estava funcionando. Então, eles vendiam coisas que não funcionavam. Para eles mesmos. Por quê? Relações complicadas. Então, é importante ter essa coisa de não idealizar o outro. Nós também temos problemas, porque, no sentido... Questões do próprio funcionário, do próprio... Como é que ele se porta em relação a esse tipo de coisa? Não sei se você... Quer dizer, na sua relação com o gestor, o quanto ele colabora nesses processos? Eu acho que duas coisas que, conforme vocês foram conversando, me ocorreram. A fala do Tiago no início, falando dos 800 mil funcionários públicos, da importância desses gestores terem, sim, um preparo. Por mais que tenha essa parte dos cargos de confiança, que são cargos políticos e tal, tem que ter gestores com preparo para estar nesse lugar. E a parte da comunicação, como isso vai se dar para ter uma aceitação, uma boa recepção daquilo das mudanças, das diretrizes e tal, como que essa comunicação é feita para a informação conseguir circular? Aí, do ponto de vista psicológico, como que acontece para a comunicação rolar? Porque, se eu chego atacando a pessoa, ela vai criar uma resistência, vai criar um bloqueio, ela vai ficar defensiva ali. Então, em geral, para a comunicação rolar, eu tenho que começar fazendo um clima mais amistoso, ter esse clima de cooperação e poder começar falando... Por exemplo, se eu quero ter uma conversa, falar mais de aspectos positivos no começo, depois daquilo que eu quero chamar mais atenção, aspecto negativo. Então, isso tudo pode ajudar nessa comunicação. E, também, para facilitar a comunicação, eu tenho que ter esse autoconhecimento, porque aí eu vou saber como eu estou me portando, como eu estou reagindo, quais são as emoções que estão ali mais fortes, pegando. e aí esse lance do autoconhecimento é muito importante, que está na moda também falar de inteligência emocional, que é eu me perceber e poder perceber o outro, como a pessoa está recebendo aquilo que eu estou passando para ela, que parece que, na verdade, não tem nem comunicação, por enquanto. Então, já é um outro nível, estamos falando aqui de um outro nível, conforme conseguir ter essa comunicação, como fazer para ela ser efetiva, eficiente. Então, a importância é eu me perceber e poder perceber o outro, ter essa sensibilidade. Então, nesses tempos que eu estou dentro do Estado, que são 27 anos, vai fazer 27 anos, existia um diálogo, só que, atualmente, nós não estamos tendo mais... Eu não posso planejar se eu não tenho diretrizes, eu não posso inventar coisas novas se eu não sou nem recebida. Está certo? E eu acredito que muitos desses colegas aqui estejam tendo esse tipo de dificuldade. Nós estamos muito fechados, e nós fomos avaliados à revelia. Ninguém deu um feedback para mim. Deram para vocês? Porque, para mim, não deu. Estou olhando aqui para ver se fazem sim, porque eu aceitei com cada um. muito bem. Então, dentro do nosso planejamento aqui, eu tenho a possibilidade, então, agora, de abrir para questões do público, da plateia, para os nossos convidados e para mim também à sua disposição. Eu sou Maria José, dentre as milhares que existem na Casa Civil. Eu sou Maria José Agostini, que tem um tanto lá na Casa Civil. Em relação... O Tiago colocou no começo, muito bem colocado, que aqui não se trata de discutir os instrumentos. Entretanto, como foi colocado mais de uma vez, e o discurso girou em torno, digamos assim, de 100%, de nota aqui, nota ali, como que avalia a pessoa que está lá há tão pouco tempo, avalia o outro, enfim. Sobre isso, me parece que, às vezes, a gente poderia repensar. Eu não sei como a Unidade Central faria isso, não sei nem se teria como, mas repensar essa maneira, porque, quando você coloca realmente, e é assim o nosso instrumento, o 5 ou o 4 corresponde a bom, ótimo, a alguma coisa. É subjetivo. A carga de subjetividade aí é muito alta. Então, eu penso que, talvez, tivesse que pensar uma maneira de malear isso para quantificar um pouco. Quando você quantifica, talvez, a atuação do servidor, eu acho que o retorno talvez seja mais compreensível, tanto para ele quanto para a chefia. ademais, além disso, sobre, eu também gostaria de colocar, que eu anotei aqui, justamente o que ela falou, que não teve feedback. Mas, eu acho que a justificativa é fundamental e é fantástica essa justificativa, essa iniciativa de colocar uma justificativa no instrumento. Não se pode deixar passar. Mesmo que a pessoa tenha 100, ela é ótima porque ela é ótima, mas como assim? A outra é ruim porque é ruim, mas como assim? Nós tivemos casos de pessoas que tiraram menos de 70, nós não temos PDI. Entretanto, nós temos a progressão. E, quer queira, quer não, são pessoas que estão há muito tempo esperando uma progressão. e, como alguém disse aqui, que há tempos atrás era só para um determinado número de pessoas, continua sendo, porque a progressão é para 20% do quadro. Então, a avaliação vai pesar, sim. E, nesse caso, eu acho a justificativa fantástica. O ano passado, nós tínhamos o argumento de falar assim, tem que justificar. Agora, esse ano, já houve assim, muita gente, ah, porque não vamos justificar, não vamos... Mas, se você deu menos de 70%, eu acho que é fundamental, sim. E tem que chamar, sim, a pessoa e dar o feedback. Mas, se você tem uma avaliação um tanto mais quantitativa para embasar o seu argumento, para embasar a sua avaliação qualitativa, eu acho que, talvez, ajudasse. É isso que eu queria colocar. Obrigada. como representante da UCRH. Aqui eu vou fazer apenas um comentário. A gente está observando isso, sim. A gente sabe disso. A gente sabe da dificuldade. Ninguém acha que o que nós temos é excelente, tecnicamente. Não, mas, quando a gente pensa, a gente está pensando, pensando, estamos trabalhando, não fazer isso para uma administração pública. no caso da 1080 que você citou, atende todas as secretarias com universos de pessoas muito diferentes. Nós sabemos como que é isso. Existe uma dificuldade inerente que a gente, obviamente, está trabalhando. Inclusive, a gente garantiu que os instrumentos fossem revisados ano a ano, porque a ideia é que isso seja um instrumento em constante mudança. A justificativa foi o modo que a gente encontrou naquele momento com as limitações que nós tínhamos do instrumento de fazer com que isso fosse minimamente pontuado e objetivado. Ou seja, você é muito bom em projetos, inovações, eu nem lembro quais são os critérios, mas pontue, coloque o que você fez. Até porque, se o seu chefe dê menos, quando você entrar com o recurso, vai falar assim, justifique porque você está me dando menos. isso é uma tentativa que a gente obviamente procura melhorar, mas é importante que se tenha essa colocação. Talvez, e isso vou falar pessoalmente, não pela unidade central, eu discordo um pouco de tirar tanto o gestor. Eu acho que a gente tem que empoderar o gestor de decisão, mas tem que botar gestores preparados para isso. Senão, a gente cai numa noção que basta uma máquina lá, não precisa uma pessoa para fazer gestão de pessoas. Eu acho que isso é complicado. Agora, óbvio, a gente tem um vídeo, até recomendo que todos vejam depois no nosso canal do YouTube, o Wagner Brunini, que é ex-presidente da BRH São Paulo, ele falou um pouco disso. Como minimizar o gestor, mas sem tirar o gestor? O Ademar, não o Ademir, colocou muito bem que é o quê? Fazendo outras avaliações que compensem isso também para fazer o contraponto. A questão do viés político, a gente efetivamente pode nem sempre tirar em tudo, mas a gente pode minimizar. Mesmo um diretor, existem alguns mínimos critérios, existem equipes para balizar, existem processos que você pode dificultar a discricionariedade excessiva, por exemplo, como certificações, onde você começa a botar pequenos critérios que vão reforçar uma burocracia mais profissional. Mas isso são trabalhos, a avaliação por parte, é um trabalho de médio e longo prazo. Como eu disse, aqui a gente não vai salvar o Estado. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou André Luzzi, sou da Secretaria da Administração Penitenciária, atuo em uma equipe pequena em número de pessoas, é o Centro de Políticas Específicas, mas também atuei na Comissão de Gestão e Inovação quando ela existiu. E aqui eu quero trazer a contribuição das discussões que temos feito na nossa equipe sobre a questão do desempenho. Desde a criação desse instrumento, foi objeto das nossas discussões e também na Comissão de Gestão e Inovação. Então, ela é um conjunto já de reflexões que, para que esse diálogo se efetive, não fique só uma discutição em época de Saramandaya, mas que a gente possa, de fato, implementar processos, construir metodologias ao olhar do Estado de São Paulo. O que a empresa faz pode ser bom, mas qual é a característica do poder público, da administração pública e que pode ser importante para nossas instituições? Bom, um elemento que é importante é que o instrumental, de fato, empodere o indivíduo, mais do que performance, que é o que estão pedindo nessa avaliação de desempenho, porque não tem política de carreiras, não tem política de salários, não tem uma bonificação, não tem uma gratificação. Então, para além de um desempenho esperado do funcionário, que não pode ser depois ter uma adesão àquele comprometimento, é importante que ele consiga traduzir o anseio daquela equipe, construir um planejamento conjuntamente, que isso seja considerado pelas diversas instâncias. Outro exemplo, a autoavaliação. a gente vê aquilo como um objeto punitivo. As pessoas não colocam a avaliação que consideram de si, porque sabem que aquilo vai impactar em salário, então elas colocam uma avaliação que vai perder menos salários e vira uma forma de não funcionar, vira só um elemento burocrático. E aí, todos esses processos que hoje nós temos viram uma burocracia de processos, está muito mais num campo de departamento de pessoal, não de valorização e desenvolvimento humano e profissional, que é o que nós queremos na nossa equipe, e por isso nós temos algumas ideias para tentar colaborar nesse processo. Criar esse espaço de trocas de metodologias de gestão de pessoas. O Congresso pode ser um espaço para isso, mas algo permanente. Aquela última apresentação que o professor trouxe de uma experiência em algum lugar do governo federal, com um modelo de gestão de desenvolvimento, um modelo de gestão de desenvolvimento e uma gestão. É isso que nós queremos para o Estado de São Paulo. Nós queremos algo que possa desenvolver as pessoas, incrementar e melhorar os salários, e que possam, de fato, criar equipes criativas, equipes inovadoras. E, no limite, parece piegas falar em épocas sombrias que estamos vivendo, equipes felizes. Porque responsabilizam tanto o servidor, sem considerar aquilo que é feito pelo poder público, pela administração central, e aí depois vêm algumas propostas mirabolantes de criar qualividas para as pessoas se relacionarem e melhorem. Depois tem a CIPA, que faz não sei o quê, eventos, palestras, para eles se desenvolverem melhores. Mas não é essa a questão. Nós estamos responsabilizando e culpabilizando o servidor a todo momento, sem poder contar com esse servidor na hora de definir metas, diretrizes e, de fato, construir um olhar técnico, gerencial e político das nossas ações, não só o político. E nós temos uma capacidade, uma potência em nossos servidores que talvez é desprezada sumariamente em toda a administração. Nós temos uma capacidade de colocar um espaço inovador, criativo, respeitando aquele servidor. E esse é o momento também importante da contribuição, que é pensar como que as escolas de governo podem pensar estratégias formativas a partir desses espaços de avaliação. Está descolado o Departamento de Recursos Humanos ou o Centro de Recursos Humanos em um dos espaços em que apontam demandas formativas para as escolas de governo. Vejo pela minha aldeia de onde eu venho. Não estou falando, acho que em outros lugares é um pouco parecido. Então, em alguns aspectos, envolver os servidores, para finalizar, os servidores na construção do planejamento, é fundamental. Criar espaços dinâmicos de avaliação onde não apenas aquela ficha é o elemento de avaliação. Por exemplo, uma pergunta é pontualidade, superou as expectativas? A gente quer que as pessoas fiquem mais tempo trabalhando? Isso não é um critério de avaliação. Ter espaços multi-avaliadores, como é que a gente pode fazer isso? Qual é a metodologia existente em governo que a gente possa adotar e que a gente possa fazer? Então, são algumas propostas que alinham em quatro. Esse empoderamento do servidor, o diálogo maior com as escolas de governos para a gente ter matrizes curriculares formativas, o espaço em que a gente possa, coletivamente, nas instituições, em diálogo com os diretores, construir esse espaço de avaliação e acompanhamento dos planejamentos e, por fim, que a autoavaliação seja um instrumento de fato de desenvolvimento dos servidores e que os cursos e ações que a gente recomenda como diretor possam ser apoiados pela administração para que o servidor faça esses cursos, não apenas contar que ele do próprio recurso faça isso. Olha, para mim, é perfeita a sua colocação. Nós temos que fazer isso se tornar ação, parar de falar. Nós temos que quantificar a quantidade de pessoas que estão com problemas. Isso se tornar gráfico para vocês mostrarem isso lá em cima. e isso eu tenho falado desde o curso de meritocracia. Vocês observaram, tem um monte de RHs que têm um perfil de o que aconteceu assim como os meus colegas do RH aqui lá da secretaria têm. E isso tem que se tornar a ação. Bom dia a todos. Sou treinante-coronel Cláudia, representante da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar. Estou aqui juntamente com mais dez integrantes da diretoria. só fazer um preâmbulo a respeito da posição que ocupam os altos cargos de RH na instituição. A nossa formação é basicamente na administração de polícia ostensiva. Então, eu penso que, aliado à experiência que nós temos durante toda a carreira e mais a nossa formação, nós temos condições de adequar a administração da instituição de uma forma bem tranquila. Bem, eu gostaria de compartilhar a experiência da instituição, da Polícia Militar, que contrapõe as experiências que a gente observou dos integrantes da mesa. Nós temos um sistema de avaliação de desempenho desde 2001. É um sistema que está sendo atualizado. Nós temos aqui presente o capitão Muriel, que recentemente fez uma inovação nesse sistema de avaliação. desde 2001, todos os policiais militares são avaliados. Conforme o Adhemar expôs, a nossa avaliação é unilateral. Porém, existe toda uma metodologia de se realizar essa avaliação. Nós fazemos entrevistas. Parte desde do autocargo, com base no planejamento estratégico da instituição. E aí, de cima para baixo, em cumprimento às metas, são estabelecidas as atividades e as ações esperadas de cada policial militar. Então, existe essa entrevista, existe esse contato com o gestor para justamente o subordinado saber exatamente o que se espera dele. Essa avaliação é semestral. Nós temos a pontuação, possibilidades de recurso. Atualmente, nós estamos sistematizando, e informatizando essa avaliação. Então, pelo que eu acompanhei, a polícia militar está realmente em uma condição bastante favorável em relação a esse sistema. O que nos complica é a nossa atividade. Nós combatemos a criminalidade. E a criminalidade possui diversos fatores. Então, exigir que um policial militar só, com a sua ação, diminua os índices seria um tanto rigoroso ou cruel ou impossível, eu diria até. Então, nós temos justamente essa possibilidade dessa entrevista com o gestor de equilibrar o que se espera dele, no caso, no exercício da função. Nosso desafio maior é em relação à parte de recompensas. Nós sabemos que a parte financeira é uma questão de motivação grande e o serviço público impede muitas vezes, impede muitas vezes, não, impede essa possibilidade de um gestor dar algum valor econômico, acrescentar algo no salário do servidor. Mas nós estamos nesse desafio de buscar uma motivação para que o policial militar realmente se motive a atuar nessa linha de qualidade, de gestão, que nós batemos muito na instituição para que realmente a população seja, no caso, o nosso maior foco. Se a segurança pública for bem, a segurança da comunidade estiver bem, todos nós colheremos os reflexos positivos dessas nossas ações. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Sendo bem rápida, na questão do encontro de hoje, o objetivo maior era tentar entender um pouco de como cada um se sente como avaliador ou como avaliado e como vê isso, essas percepções na instituição. Porque o resultado disso, dessas percepções, é o que nós temos, o que está acontecendo e o quanto que poderia ser melhorado em função dessa percepção. O certo aqui, por exemplo, eu tenho 33 anos de serviço público e em todos os processos avaliatórios que existiram até hoje, eu nunca fui avaliada com justiça, nunca, é a palavra correta, com justiça, ou pelo menos não me senti. E aí eu pergunto por quê? Porque, bem da verdade, o brasileiro não gosta de ser avaliado, ele avalia muito, mas ele não gosta de receber a sua avaliação. Ele sabe se avaliar, ele sabe os problemas dele, mas ele não gosta que contem para ele. Essa é a diferença. Então, eu vejo isso muito. Então, eu nunca gostei da minha avaliação, sempre me senti a maior injustiçada, não importa o instrumento, não importa o meu sentimento. subjetivo, objetivo, quantas provas eu já não fiz e não passei e falei mal da prova? Quantas vezes eu não fiz isso? E não falei essa prova não avaliou nada? Quantas vezes eu já não passei por isso? Então, é essa percepção que eu tenho. Então, essa cultura da avaliação, eu acho que é uma cultura do povo brasileiro que não gosta disso. Como mudar isso é que são elas. Porque hoje, do serviço público, da época que eu entrei, eu nunca fui cobrada por cidadão nenhum. Até porque ele não podia cobrar é nada. Da época que eu entrei. Eu participei de todas as brigas para a ditadura. Eu vejo esses blocos, como é que é? Black blocos, agora que você fala assim, meu Deus, mudou tanto, a gente era um pouquinho mais inocente naquela época. Bom, a gente brigou por tudo isso. Hoje, você vê, está tudo diferente. Hoje, o cidadão cobra de nós um resultado enquanto servidor público. Então, não tem essa conversa. Eu cobro. Quando eu vou no DETRAN, eu quero matar todo mundo que está lá enquanto cidadã, que não me atende adequadamente, que todo mundo só fala mal daquilo. Entendeu? E tem N órgãos assim, que todo mundo só fala mal. Mas nós somos de onde? Nós somos do serviço público. Certo? O que, de fato, nós estamos fazendo diferença? aonde nós estamos pontuando as nossas diferenças? Na questão da avaliação, eu sou gestora, eu avalio e sou avaliada. A minha avaliação é nota máxima para tudo. Como se ser coordenadora, a obrigação é ter nota máxima para tudo. Não posso fazer crítica, eu tenho um resultado positivo na minha remuneração. O quanto isso me afeta? Porque eu sei, eu tenho certeza que eu não sou tudo aquilo. Mas, ao passo, que se eu recebesse coisa diferente, eu não sei se eu ia gostar muito. Porque eu ia me comparar com o outro. E eu ia falar assim, eu sou melhor que o outro. Eu dou mais, eu faço mais. Bom, então, isso é a avaliação que eu recebo. Agora, a avaliação que eu dou, nós temos um problema que ela está vinculada à remuneração. Mas eu tento isolar isso. Eu falo assim, 70% é remuneração, então eu ignoro. De 30%, eu começo a avaliar. Estabelecido na minha cabeça. Um percentual qualquer. Que não vai afetar o bolso, mas vai fazer os pares serem diferentes. Porque as pessoas são diferentes, elas dão diferentes, gostem ou não gostem. Nós somos assim, somos humanos. Nós não vivemos em outro planeta, gente. Não somos marcianos ainda. Certo? Estamos no planeta Terra. Então, eu não sei o que as pessoas esperam. São diferentes, sim, umas das outras, e umas dão mais que as outras, sim. Umas comparecem mais que as outras, sim. o fato só de comparecer não é suficiente. É o tanto que ela se dá quanto ela comparece. Essa faz a diferença. É nisso que eu acredito. Eu acredito mais. Eu acredito que, com essas discussões, a gente possa levar, porque cada instituição tem a sua característica. A gente possa levar isso para o seu meio, para o seu ambiente, e tratar ali a questão. Eu fiz isso, na Unidade Central de Recursos Humanos. Eu falei, já que está tão difícil avaliar comportamentos, vamos avaliar resultados, então. Já que está difícil avaliar comportamento. Se o comportamento não está me trazendo nada, vamos avaliar, então, em função de metas. E estabelecemos lá na unidade. Porque você pensa o quê? Que lá que nós fizemos o instrumento, ele é perfeito? Todo mundo corre a mil maravilhas? Todo mundo lá se dá muito bem? Não! 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 Lá se discute muito todo o processo. Para e passo todo o processo. Então, tem que ter essa discussão e tem que ser interna, tem que ser discutida internamente. Vocês podem ter certeza, instrumento é o menos importante, é o quanto eu faço diferença enquanto líder de equipe para tê-la enganjada nesse processo e o quanto eu não faço. e o quanto os liderados estarão enganjados para isso. Caso contrário, eu não tenho. E tenho que fazer isso, sim, um instrumento, que nem o colega falou ali, de capacitação. Mas isso é interno. Hoje, o governo, nós temos um formato de governo. Não é que nem querer discutir a questão da composição do primeiro escalão do governo. Esquece. Isso é uma discussão inócua. Ou seja, nós temos sempre conviver com isso. Como trabalhar isso? É o X da questão. E esses caras vêm e eles aceitam, se tecnicamente for muito bem sustentado e você acreditar no processo e você colocar isso, não vai ter cara que vai vir e vai demandar, porque ele vai ter medo. Ele vai ter medo de destruir o processo. Até porque ele não entende. O fator ponto número um. Então, vocês também precisam saber lidar com a diversidade dessa questão. Essa é a diferença. É como nós vamos fazer isso e como nós vamos levar os nossos liderados a fazerem isso. É isso. Vou fazer só uma colocação. A Lívia Barbosa é uma autora que a gente já trouxe até para alguns vídeos. ela coloca muito a respeito, porque ela é antropóloga, desse aspecto cultural do brasileiro e a dificuldade com a avaliação. Ela diz até que a gente costuma não avaliar o desempenho. A ética do desempenho no Brasil é a justificativa do desempenho. Então, independente se você faz uma avaliação objetiva, comportamental, um fator que é clássico, são os elementos culturais que, a partir da vida da pessoa, entra como uma justificativa para que ela tenha desempenhado de determinada forma. E isso gera um contrapeso. Exemplo, uma pessoa que teve um problema na família, ela sempre foi uma ótima gestora, mas, naquele ano, ela separou, por exemplo. E aquilo afetou ela psicologicamente, afetou o desempenho dela. O que ela diz que ocorre muito nas organizações brasileiras, diferente de outros países? Porque ela fez um estudo comparativo. Aqui, você atribui um ponto adicional para tentar reequilibrar reequilibrar o fator que desviou o desempenho. As questões objetivas geram também muitas contestações. Quem anda pela Paulista vê direto o pessoal do setor bancário reclamando com metas que são claramente subjetivas. Não vou entrar aqui na questão se os valores são absurdos, se as metas são muito difíceis, mas só o fato das metas elas estarem postas já geram uma primeira dificuldade de assimilação. Mas também concordo com o que... E pode ter certeza que isso está registrado e vai ser ouvido com o que o André colocou, que as possibilidades de se ouvir, e como ele colocou muito bem, melhor de ficar no conversamento, sei lá, pelo Saramanda, alguma coisa do tipo, é bom expor essas colocações como fez a Tenente Coronel, se não me engano, não errei a patente. Também colocou o exemplo da... É importante que isso seja colocado, essas necessidades sejam colocadas, eu acho que não só para nós, da Unidade Central, não só também para o seu RH interno, também com a escola de governo lá da Secretaria de Administração Penitenciária. Criar essa rede para fortalecer é essencial, porque muitas vezes não adianta a gente também esperar que o governador ou o secretário vai saber o que está acontecendo aqui se a gente não fortalecer a base. Posso falar que lá na Unidade a gente tem um pitbull que ajuda bastante, que a Ivani acabou de falar, ela briga muito pelas coisas que a gente precisa como unidade. e, assim, nem sempre é aceito. Para vocês terem uma ideia, só esse programa de formação foram três ou quatro anos dando murro em faca, sangrando, tomando o não, mandando a gente se trancar no quarto, que isso não vai acontecer, que não vai acontecer, não vai... Uma hora a gente conseguiu, obviamente, que tentar é o mínimo para conseguir, aquela coisa, ou não você já tem, ou sim é o que você tenta. A gente conseguiu primeiro pedindo para as pessoas, dizem, você não quer ir lá falar de graça? Todo mundo falando, ninguém vai vir falar de graça. Mandei dez, um respondeu sim, falei, pô, perdi alguma coisa? Não perdemos nada. E, assim, a gente vai inserindo e vai criando bases para dificultar, porque, assim, uma base política já afeta enormemente a organização, mas, se a organização estiver frágil, é certo que ela vai afetar. Se ela estiver forte, estável, funcionando bem, é muito mais difícil dessa base se quebrar. Essa é uma percepção minha que pode ser até utópica, mas o Galeano diz que a utopia é um horizonte com o qual você tem que seguir, senão tem gente que fica sentada e morre. Bom dia. Meu nome é Glória, eu trabalho na Estrada de Ferro Campos do Jordão já há 20 anos. Eu concordo com quase tudo que foi dito, porque, durante dez anos, nós tivemos um mesmo dirigente, e aí estava bem claro alguns pontos no desempenho da administração pública. E, nesses últimos nove anos, nós estamos no sexto dirigente. E isso, como diz a Ivone, muda o chefe, muda o foco e a gente se perde. Eu também concordo com a Ivone quando ela diz que é muito fácil você conduzir, fora o problema do Thiago que eu também enfrento, de estar à frente de uma equipe mais, entre aspas, mais velha e mais experiente. Essa é uma dificuldade. Mas é mais fácil a gente lidar com isso e conduzir os funcionários. Eu acho que o maior desafio do Estado, eu acho que, dessa mesa, do CRH, é lidar da chefia para cima. Eu não sei se... Eu ia pensar em termos de quatro anos, mas a realidade mostra que não. Nós tivemos, em um ano, dois dirigentes e cada um com foco. Então, nem o limite de quatro anos é suficiente para a gente trabalhar. A gestão teve cinco em cinco anos. Pois é. Então, cinco em cinco ainda é um tempo razoável. cinco gerentes em cinco anos, um por ano. Ah, então, pois é. A média. Aí é difícil. Então, bolar um desempenho, seja ele com qual for o critério e tudo mais, eu acho fácil você conduzir isso no baixo, da média cheferia para baixo. Mas o desafio maior é em cima. É como fazer, como que a gente pode contribuir para que os gestores, os dirigentes, comecem a entender qual é o papel dele. Está certo que um delegado vai ter dificuldade em parar para avaliar, o meu diretor também, mas, de alguma forma, quem os indicar tem que deixar uma cartilha meio que organizada nesse sentido. Não vai funcionar 100%, mas, pelo menos... Se a gente não começar, não vamos chegar a lugar nenhum. Talvez não frustre tanto a gente em dar... Eu também venho da empresa privada e tenho algumas coisas que é até mais fácil você lidar, porque você é mais ouvido, você é mais discutido, enquanto você está dando lucro. Isso é verdade. E, no governo, não é bem assim. Dando lucro ou não, às vezes, você nem é ouvido. Então, eu acho que é da chefia para cima. Bom dia. Meu nome é Leila, sou da administração penitenciária do RH de lá e trabalho lá há 15 anos, no RH. Em relação à avaliação de desempenho, na minha secretaria, eu sou a pessoa mais envolvida com avaliação de desempenho. Tentamos trabalhar desde o início com a avaliação de desempenho, com o preparo dos gestores. O nosso maior desafio, creio que não só nosso, mas da maior parte das outras secretarias, é o despreparo realmente dos gestores, porque eles acham que a avaliação, gestão de pessoas, tudo isso é ligado somente à área de RH. Então, eu, quando foi instituída a avaliação de desempenho, eu quis trabalhar com isso, porque eu gostei muito, achei muito válida a ação, mas, assim, é uma dificuldade muito grande, tremenda, de trabalhar com os gestores, porque eles não têm o preparo necessário, não têm a visão do servidor como capital intelectual, porque o servidor realmente é muito importante. O trabalho que é desenvolvido e ele acaba sendo diminuído como apenas aquele que executa o trabalho. Eu vejo que os gestores não veem o servidor realmente como alguém que pode contribuir para o planejamento, para o processo, e eles acabam avaliando cada um da forma que acham que deve. Não existe um preparo para o gestor saber avaliar, para o gestor fazer a gestão de pessoas como tem que ser feito. Então, é um desafio muito grande para nós, é uma frustração muito grande para a área de RH, que, inclusive, muitas vezes, quando a gente faz palestra, procura fazer palestra, chamar para reunião, muitos diretores desdenham, não aparecem, justamente porque não acham importante esse assunto. e, muitas vezes, o servidor acaba se sentindo diminuído justamente porque o chefe dele não tem interesse em buscar avaliá-lo melhor. É isso. Só mais uma colocação. Eu gosto de... Eu sempre me meto muito. Por isso que eu não gosto de participar dessas mesas. Mas você falou da dificuldade dos gestores entenderem o seu papel. Mas eu gosto sempre de fazer também que eu concordo plenamente. Eu não entendi ainda o meu, mas estou aqui, vivo ainda. Mas é das pessoas. O quanto cada servidor também entende o seu papel. Eu acho que tudo isso que foi falado, e isso não é culpa, eu concordo plenamente com o que o André colocou. Eu acho que ele fez uma colocação muito boa, bem completa. Os servidores, muitas vezes, são colocadas em determinadas situações que vão adoecer, vão ficar relegados, a estrutura não ajuda, e eles não sabem muito bem qual é o propósito dele lá. Ele não sabe nem a diferença que ele faria, ou se faria a diferença se amanhã ele deixasse de trabalhar. E isso é muito complicado, porque, se você não tem nem essa noção, você não sabe nem se você é capaz de dar alguma contribuição e se efetivamente está dando uma contribuição. Aquela pergunta que é essencial, que diferença você faria se você não existisse? Talvez muitas pessoas não soubessem responder no âmbito do trabalho. Eu, sinceramente, estou tentando buscar, mas é um fato que eu acho que... Eu vejo isso, eu vejo pessoas comentando comigo, falam assim, mas se a gente não fizer, ninguém vai olhar isso aí, não dá diferença, tranquilo, as pessoas não percebem qual é o propósito dele. Ou, muitas vezes, faz um trabalho com pouca ligação. O Cortella, uma vez, deu um exemplo que eu achei excepcional, de uma moça que trabalhava como auxiliar de serviço geral quando ele era secretário adjunto da Educação na Prefeitura de São Paulo, na época do governo Erundina, em que ele levou o pessoal administrativo que tirava xerox na época, não lembro qual era o nome do cargo, servir a café para ver as escolas funcionando, onde ele diz, está vendo? O que você faz é isso, essa escola funcionar. Você pode não ser o professor que está em sala de aula, mas, sem a sua atividade aqui, aquilo não aconteceria. E as pessoas têm essa dificuldade de enxergar. Por quê? A própria organização não vê. Será que o gestor sabe do potencial das pessoas que estão lá trabalhando? Sabe da importância do diferencial que eles fazem? Então, eu acho que isso é todos os lados. Nem os servidores, muitas vezes, sabem, os gestores, muito menos. Daí fica essa bagunça. Eu acho que também tem um outro aspecto que é importante colocar. o quanto que cada gestor percebe que aquele instrumento, aquela forma de avaliar, vai lhe ajudar de algum jeito. Quer dizer, alguém usou o termo que é extremamente... virou só alguma coisa burocrática. Ou seja, eu tenho o que fazer e sou obrigado a fazer. Na hora que o sistema de avaliação entra por esse caminho, ele acabou, ele não existe mais. qualquer situação. Na hora que a pessoa tem que fazer por ter que fazer, não vê sentido naquilo, ele realmente já não deve mais ser considerado. Então, eu acho que o principal é repensar esse processo, e aí cabe ao RH fazer isso, porque são os especialistas no assunto, para demonstrar ou para adequar o processo a uma situação que seja importante para o gestor. Que ele perceba ganhos com aquele tipo de coisa. se a gente não fizer isso, se a gente não adequar os sistemas à importância, à necessidade das pessoas, não vamos conseguir nada. bom dia, meu nome é Ana Rita, eu sou funcionária pública da rede municipal, não sou do Estado, sou vinculada a uma empresa de economia mista, a CET, que é vizinha. Não peçam para quebrar multa, porque não é a minha área, sou de recursos humanos, sou analista de gestão lá. Na verdade, a gente soube dessa iniciativa, desse encontro, e parabéns a vocês por estarem discutindo isso muito francamente. E nós resolvemos vir. Eu e Zilda, ela teve que sair, que é a nossa analista de cargos e salário. Eu queria contar um pouquinho, rapidamente, a experiência que a CET teve em todo esse processo, que não é nada diferente dos anseios e das discussões que estão tendo aqui. A gente é uma empresa de 33 anos, vamos fazer 34, tínhamos um plano de cargas e salários totalmente desestruturado, que não funcionava. Os empregados, há muito tempo na companhia, querendo ser valorizados, querendo ter progressão, e não tínhamos. Feliz reencontrar aqui o Orson. O Orson foi o nosso primeiro consultor quando a gente começou a discutir isso, alguns anos atrás. A gente tinha 171 cargos. Então, antes de fazer a avaliação de desempenho, a gente tinha que organizar a nossa estrutura de cargos. Passamos para cinco, hoje estamos 13 cargos numa revisão. Estamos no décimo ano da avaliação de desempenho. No primeiro momento foi muito importante. Hoje a gente já discute muito, fazer o PDCA, fazer a rediscussão, o papel do gestor, até que ponto o gestor tem que ter esse poder e ele tem, de certa forma, fazer realmente valer a sua posição de gestor, porque, senão, ele fica muito alheio e não se responsabiliza pelo crescimento daquela equipe. Às vezes, ele é mal compreendido. E eu queria pôr um pouco de pimenta nessa discussão. Sei que não vai dar o debate, mas, hoje, o que a gente tem vivido lá na CT, a gente tem avaliação de desempenho e, em outro momento, a gente criou o processo de certificação de competências, que é a progressão de nível. Como empresa pública, a gente não pode mudar o nível se não for para o concurso ou para a certificação de competências. E aí vai aquela questão dos títulos, o conhecimento da matéria, passa realmente os que se dedicam mais ao estudo e consegue mudar de nível. A avaliação de desempenho é só na linha horizontal, onde você vai avaliando ciclo a ciclo. E o que a gente está vivendo hoje é justamente uma questão meio que... Como lidar com o papel do gestor em avaliar e dizer que aquele funcionário não dá entrega? Não é uma questão de a sua idade, mas se a entrega dele não é boa, ele pode até ser assíduo, mas ele vem bater o ponto e não dá o retorno, como a colega bem colocou. Hoje, o gestor está querendo deixar de avaliar, porque ele vem sendo, entre aspas, ameaçado e criticado por assédio moral. Nova essa palavra? Para vocês? Então, a gente é cobrado pela gestão, que a gente tem que fazer valer aquele grupo, desenvolver, mas ele também está sendo colocado na linha de frente e sendo enfrentado, está tendo um enfrentamento. Você não me avaliou bem? Você está me perseguindo, então eu vou processá-lo por assédio moral. Aliás, a empresa já vem, não só a empresa pública, as empresas privadas vêm sofrendo isso. Recentemente, a Skin, foi matéria nos jornais, foi processada por praticar assédio moral aos empregados por bater metas, alguma coisa. A Ambev já também teve vários cases. Então, o que vive a empresa pública, também a privada vive. Agora, qual é a minha mensagem para vocês? Estou contando tudo isso para vocês verem que a gente já está em um estágio maior, mas a gente continua insatisfeito. A gente não é 100% feliz, não. E que bom que a gente não está 100% feliz, porque a gente sempre vai buscar a melhoria, buscar essa discussão. E fica uma mensagem para vocês que, num montante, num contingente de funcionários, é imenso, é muito superior a uma empresa como a CET, que não chega a 5 mil empregados, que não desistam, discutam, participem, criem comitês de discussão, como o colega colocou. Porque foi assim que a gente começou. A gente se organizou com o sindicato, com as associações. A nossa diretora de representação, que é a empresa mista, tem isso. Criou comitês para discutir, por cargo, quais eram as atribuições daquele cargo. Eu também fui diretora, hoje sou da área de recursos humanos. Então é preciso não desistir de discutir. Porque, se vocês desistem, quem vem, vem rapidamente, passa rápido. E aí concordo com o número general que realmente os políticos vêm, mas é a estrutura, não tem jeito. A gente tem que tentar convencê-los, ter, tecnicamente, conhecimento e defesa para não deixar a coisa morrer. No caso da CET, até te falando, Orsia, a gente vinculou a avaliação de desempenho no acordo coletivo de trabalho. Então, se mudar a gestão, não pode mudar o ciclo de desempenho. Então, a cada seis meses a gente avalia e, a cada um ano, a gente dá a remuneração pela aquela avaliação. E a gente também tem, no acordo coletivo, a avaliação, a progressão também por tempo de companhia, por tempo de empresa. Então, assim, é mais responsabilidade de quem está na casa, na carreira, em fazer a coisa, não morrer e não desistir em tempos de discussão, em tempos de tantas reivindicações, vale também para nós. Eu tenho 29 anos de companhia, mas, assim, não desisto. Não pode. Se desistir, aposenta e vai fazer alguma coisa diferente, porque, senão, vai ter muito sofrimento. e sofrer trabalhando, realmente, adoece. Então, boa sorte para vocês todos. Espero... Estamos à disposição. Se quiser conhecer o nosso trabalho lá, a gente está... É pequenininho, mas eu acho que pode ser um modelo ampliado também. E estou à disposição para vocês precisarem. Sucesso para todos vocês. Um filósofo que cita só para fazer mais uma intervenção, já que falou de satisfação, que é o Cortella, de novo, ele sempre cita o Guimarães Rosas, que diz que o animal satisfeito dorme. E ele manda o pessoal sempre lembrar os casados do marido. Fala assim, depois da satisfação, vira a cara e dorme, e até amanhã. Bom dia a todos. Meu nome é Sandra. Eu sou do DR, Secretaria dos Transportes. Estou há 30 anos no DR. Peguei a fase de avaliação que ela falou, do MB, muito bom. Você tinha uma equipe lá de 10 pessoas, mas você só tinha dois MB. Você não podia dar para todo mundo. Você tinha que escolher. Não era todo mundo que ganhava. Daí, passados muitos e muitos anos, veio uma nova avaliação. Ah, que legal! Nova avaliação. Na minha opinião, tudo é rádio novo. Entendeu? As perguntas, sei lá, as perguntas não cabem à nossa realidade, não se aplica à realidade tal. O lance do gestor da nota, que envolve salário, não envolve salário, envolve um prêmio que você vai aposentar, você vai perder. O mês que vem eu aposento, já tenho tempo para aposentar, eu vou perder. Entendeu? Então, avaliar um pessoal que tem uma média de idade de 56 anos, tudo tiozinho, tudo que está indo embora amanhã, eu vou dar o máximo para ele, para ele poder receber, porque, daqui a dois anos, ele vai perder. Por que eu vou dar um décimo, para eu incorporar daqui a 30 anos tudo? Não é? Complicado. É muito complicado. Então, eu, como gestora, eu dei 30 para mim, mas 30% eu me garanti, e garanti, porque está aqui, daqui a um ano vai embora, ou daqui a um mês eu vou embora. Então, assim, foi só um desabafo, porque eu já estou indo fora, mas o que eu queria falar mesmo é que eu estou vendo o Estado, porque agora, há três anos atrás, qual foi a minha surpresa? que o nosso superintendente é um administrador. Então, o Estado, muito lento, muito devagar, ele está se preocupando, sim, com pessoas. Gestão, Tiago, você que chegou agora, você vai ter muito trabalho, espero que você não desista, você vai encontrar muita coisa pela frente, eu não sei se vou conseguir ver, eu acho que não, é uma sementinha que você está plantando, vai ser difícil, falar para você não desistir, porque, dessa avaliação que eu tive em 83, quando eu entrei de MB e tal, parou, foi uns três, quatro, cinco anos, não teve mais, foi até agora. Entendeu? Nós nunca tivemos. A parte administrativa, que nem ela falou, não existe, a parte administrativa é curva de rio dentro de um órgão. Entendeu? Eu, não é, a parte técnica, o que é lá? No caso, são os engenheiros. Os engenheiros, você chama para a reunião, você tem que ameaçar o cara, você vai ter que assinar um papel, porque senão ele não participa, como essa colega falou. Entendeu? Você tem que ir, tem que ficar implorando as coisas, é complicado. Entendeu? Então, a dona, ela já tem 33 anos também, já está aí, está te dando uma força. Oi? Não, eu também não vou desistir, não, a senhora está aí, mas, entendeu? Tem uma hora que não vai dar, então é o Tiago lá que a senhora vai, o apóstolo, o discípulo, aprender bastante para continuar essa briga. Entendeu? Não é? O apóstolo. Não sei se eu estou falando alguma besteira. É por isso que eu não gosto de vir aqui, vir apóstolo. Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas é isso aí, Tiago. Estou deixando crescer a barba para os crisários, estou crescendo a barriga também, porque dá uma pinta mais. É, então, porque já está passando, a gente já está passando, muitos já, nós já estamos indo mesmo, é você aí, com essa nova geração que vem, entendeu? Quem tem concurso, onde eu trabalho, tem 27 para 28 anos que não tem concurso público, outro detalhe também. Eu não tenho, então como é que eu vou falar para aquele cara que estava ali comigo e só tem eu e ele, eu e ele, eu vou dar zero, você não, filho, você vai levar 10, entendeu? Não tem, não tem, gente, está acabando, está fechando, sei lá o que está acontecendo, qual que é a ideia do... Mas essa parte de pessoal, eu reconheço que o governo está vendo, está batendo nisso, pessoas, gestão de pessoas, meu superintendente é administrador, ele teve umas visões bacanas lá, pessoas, 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 entendeu, Tiago? E está batendo muito em cima disso, a gente tem recebido bastante notes de gestão, é seminário, e é isso aí. Parabéns. Só fazer uma colocação, o Ademar já tinha até colocado, que assim, entendo toda a percepção individual de cada um, as dificuldades, a primeira motivação que eu recebi quando eu entrei onde eu estou foi assim, fica calmo, daqui a quatro anos você muda, a gente te entende perfeitamente. Eu sou muito chato, vai demorar mais uns dois, pelo menos. Mas o problema não é nem a questão de mudança, é o que eu sempre bato, é a questão da responsabilidade da liderança. Por exemplo, o Ademar colocou tanto essa responsabilidade, mas perguntou também, acho que a gente falou muito pouco, como que fica a questão, por exemplo, da transparência, que eu acho que é um instrumento sensacional até para fazer as coisas darem certo. Fico imaginando se é publicado o resultado, por exemplo, de uma avaliação, vamos falar de um hospital geral, e aquele hospital fica representado como uma excelência sueca. Todos são excelentes, atendimento perfeito, todo mundo vai ganhar um prêmio máximo, porque ali o atendimento é como na Suécia. Isso é publicado. Imagine a cobrança da população que perde a mãe, o filho nessa fila. Como fica o gestor? Então, a responsabilidade, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade individual com a equipe, de entender a questão das equipes, lutar para que eles tenham um crescimento tanto salarial, profissional, mas a gente também tem com esse externo. Imagine sair uma situação dessa. É uma coisa que eu acho que é até coercitivo, mas é no bom sentido. É na questão de falar assim, vamos olhar realmente se o desempenho está sendo entrega da cidadania. O nosso trabalho é a entrega de cidadania para as pessoas. Uma pessoa morrer e depois as pessoas ficarem com uma tranquilidade, ou as crianças saírem analfabetos, ou, igual quando eu fui tirar a minha renovação de carteira do Detran, que falaram assim, tem uma coisa assim, se você quiser, são 11 dias, mas você bota 20 reais no processo, vai em um dia. Subi na hora. Na época, o Detran estava na Secretaria de Gestão Pública, subi na hora, falei, aconteceu isso e tal, outra escola, e se trata isso com uma naturalidade. Eu tenho uma certa preocupação, eu entendo imensamente todas as motivações individuais, mas eu acho que não perder de vista, independente da situação de cada um, a nossa responsabilidade com o público é uma questão ética muito forte que a gente não pode deixar morrer. Então, deixa eu só falar, sem querer justificar, já justificando, o DR é estradas, somos estradas, nós, administração, a gente não lida com o público, não lida com o público, é a estrada, e as estradas estão aí, estão sendo terceirizadas, tal, entendeu? A gente não tem isso de lidar com o público, de ter, está tudo terceirizado, tal, então, falei, mas uma administração bem interna. Eu entendi, eu só fiz uma colocação, porque acho que é uma contribuição na discussão. Está bom. Boa tarde, eu sou a Lilian, trabalho na Secretaria da Fazenda. O meu intuito em contribuir com esse debate é, primeiro, falar uma partezinha de uma experiência pequena que eu tenho de Estado, de oito anos, na Secretaria da Fazenda, no RH. Eu enxergo que a gente não consegue, assim, comparar ainda o nosso... todo esse processo, todos esses instrumentos utilizados em avaliações de desempenho de uma empresa, por exemplo, multinacional, que eu conheço, na qual meu esposo trabalha, com o Estado. Mas, eu creio que algumas coisas são plenamente aplicáveis. Por exemplo, se você considera determinados instrumentos para essa avaliação de desempenho e os aplica de forma bilateral e também de forma justa, você não enfrenta esse problema. Até concordo com a Ivani de que brasileiro tem dificuldade em ser avaliado, mas isso é uma questão de cultura e de se trabalhar isso durante algum tempo com todos os funcionários públicos estaduais. Por quê? Quando você tem isso trabalhado dentro da cultura da sua empresa, do seu órgão público, você exime esses problemas. Então, por exemplo, num tipo de avaliação onde tanto o superior avalia quanto ele também é avaliado, você minimiza consideravelmente ações do tipo eu fui avaliada por uma supervisora numa época em que a superior imediata a superior imediata me avaliou, a mediata não enxergou o seguinte, que já há um ano perdeu-se cinco funcionários em detrimento de mantê-la ali, sendo que esses cinco funcionários foram perdidos por problemas de saúde. Então, era um caso tão grave que acabava atingindo, como a psicóloga disse, o nível físico, a pessoa entrava em licença-saúde e perdia-se o funcionário, mas a superior imediata não atentou para isso. E, na minha opinião, é o que ela deveria ter atentado. Espera aí, estou perdendo cinco funcionários já, tem alguma coisa estranha, no mínimo. Tinha dez funcionários na sessão. Então, se você aplica um instrumento de forma correta, justa, bem aplicada, claro, você vai ter a minimização desses problemas lá na frente, na avaliação, sem contar que você não pode permitir, quando essa avaliação é instituída, é aplicada na sua instituição, você não pode permitir que ela seja feita de forma ameaçadora, de que haja retaliação. Eu acho isso um absurdo, e isso acontece muito, e próximo a mim, inclusive. Então, você precisa que o funcionário, se você realmente quer melhorar, se você, como gestor, realmente quer melhorar, você precisa ser avaliado também e estar preparado para isso, e estar afim de crescer e de fazer de forma diferente, ainda que você não tenha experiência. Mas o problema no Estado também é que muitas pessoas que estão aí na direção de determinados locais, elas não estão preparadas, mas também não querem melhorar, também não querem ouvir o funcionário. Por isso que eu considero a avaliação bilateral absolutamente quase que perfeita, eu diria. Não sei se existiria nos casos de avaliação, isso. Porque, sem considerar também que você precisa não só estar preparado para isso, como também preparar os seus funcionários para eles poderem crescer. Uma pessoa que entra em uma empresa pública hoje sem objetivo, a empresa não tem plano de cargo e salário, ou a bonificação está atrelada simplesmente à frequência ou então a um cargo, isso não é justo. na empresa que meu esposo trabalha, as metas são estabelecidas todas no fim do ano, todos estão cientes do seu trabalho, da sua missão, dos seus objetivos, das metas a serem cumpridas, e tudo é feito sistematicamente. Você cumpriu a meta, você fez a sua parte, você gerou os números, é que é mais área de vendas, você gerou os números, você vai ser promovido. Então, funcionário bom, ele é promovido todo ano, até ele atingir o máximo que ele pode atingir. Mas isso é um incentivo, é uma motivação para o funcionário. Ele vai querer participar, porque ele sabe que ele não vai ser retaliado, ele sabe que ele vai ser ouvido, ele pode ser proativo, que vão ouvi-lo, vão considerar tudo o que ele estiver falando. Então, eu acho que é muito falta de ouvir dos dois lados, só vem descendo, descendo a ordem e não sobe nada. Você não consegue passar de determinado limite, você sempre tem um limite, ou, em alguns casos, até que você assume algum cargo maior, mas você já assume de pés e mãos atadas e amordaçado. Então, fica complicado também. Então, a minha sugestão é essa, uma avaliação bilateral, tanto do presidente, no caso de uma empresa, para baixo, até o último funcionário, e de lá de baixo para cima também. Porque, nesse caso, é aí que você vai identificar casos como o que eu falei, uma gestora que não tinha condição nenhuma de assumir esse cargo, porque ela prejudicava os funcionários de forma, no nível físico. É isso. Alô? Bom, por tudo o que se colocou aqui, a gente vê que há uma demanda a respeito da avaliação de desempenho, mas ela está muito acima do instrumento, do processo de avaliação em si. Ou seja, há toda uma conjuntura, todo um conjunto de características do próprio governo que condicionam a realidade que a gente tem. O importante, como disse a Ivani, é, tendo essa realidade, de como é que a gente pode agir nesse sentido. O importante é que, quando a gente trata desse assunto, normalmente vem a coisa que todo mundo quer ser avaliado, quer ter uma boa avaliação, que tenha esse tipo de retorno, de promoção, de aumentos salariais, de recompensas e tudo mais. Aí nós estamos falando da boa temática da avaliação do desempenho. Aí, na hora que a avaliação realmente acontece e que se coloca a má temática, em que os pontos vão sendo atribuídos, os salários vão chegando ou não, aí a coisa complica. E, no geral, as pessoas, ou muita gente, como nem todo mundo pode ser promovido ou recompensado, de alguma forma, pelos limites existentes de recursos das organizações, sejam elas públicas ou privadas. aí a coisa realmente acaba complicando, como disse a Ana ali, até ameaça de processo por assédio moral e coisas desse tipo. Então, é um processo complexo, palpitante, e que, até pela própria lotação do auditório, a gente vê o interesse para que se encontre alguma coisa, alguma saída para isso. Agora, deixo claro aqui, como já coloquei inicialmente, não há uma saída única para toda uma realidade muito diversa como a que existe no Estado de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo. Cada órgão tem que ter lá o seu... Há diretrizes, sim, que podem ser estabelecidas de uma forma geral, mas cada órgão tem que ter a sua realidade, aquele instrumento que represente realmente o que deve ser avaliado e que as pessoas se vejam naquele material e muito preparo. E nenhum instrumento também é acabado que seja implantado hoje por um decreto ou por uma lei e que fique durante 10, 20, 30 anos valendo. E tem sempre que ser atualizado, tem sempre que ser adequado às novas demandas, às novas realidades. Eu só queria fazer um comentário também que o utopos, a utopia, é um lugar que ainda não foi alcançado. Só isso, ainda não foi alcançado. E só diferenciar um pouco o que foi falado dessa coisa da avaliação objetiva e subjetiva. E subjetivo foi colocado necessariamente como uma coisa ruim. E aí diferenciar um pouco isso, porque, na verdade, eu posso fazer uma avaliação em função de interesses pessoais para não ficar mal com o outro ou, sei lá, para não me indispor ou porque quero privilegiar uma pessoa em detrimento de outra. e isso seria o lado negativo, pejorativo, mais interesse, egóico e tal. Mas não necessariamente é disso que a gente está falando quando é falado da avaliação subjetiva. Estou falando só do que não é quantificável, que são outros níveis. Eu vou passar a palavra, então, me desculpe, mas só para Maria José e para Ivone, se vocês quiserem falar alguma coisa final. Não, a avaliação de desempenho no Estado está começando agora. Então, a gente está parando as arestas, logicamente. A coisa é complicada, como já colocaram todos aí. e vamos tentar conscientizar os gestores para ver se eles conseguem entender qual é o objetivo da avaliação. Vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Nós estamos em um momento muito especial do nosso país. Nosso país está fazendo essa reflexão. Nós estamos sendo colocados em cheque em muitos momentos. Então, eu acho que a gente tem que recuperar alguns valores, valores que a escola esqueceu um pouco, a parte ética, recuperar qual é o objetivo do que você faz. O meu objetivo como arquiteta não é construir coisas, mas é, na Secretaria de Esportes, ver todas as crianças que vão praticar um dia chegar lá, ter chance através da arquitetura. Se eu fico longe desse objetivo maior que é o esporte, eu desvinculo qual é realmente a minha função. o burocrata, principalmente, que fica com muitos papéis e esquece do que ele está lá fazendo. Então, a gente tem que recuperar um pouco isso. Para aí, sim, quem está na gestão ter esse vínculo com essa parte ética. Então, nós temos que criar algum instrumento que chegue às mãos deles. Essa é a minha contribuição aqui. Obrigada. eu não tenho mais nada para falar, a não ser encerrar aqui o evento, agradecendo a presença de todos. Eu gostaria de solicitar que quem não fez, por gentileza, façam a avaliação, já que estamos falando de avaliação de desempenho individual, façam a avaliação de desempenho do evento e com sinceridade. Ninguém quer aqui que vocês falem que foi excelente, se não foi. seja sincero, coloquem os pontos fortes, os fracos, que só com isso a gente vai, não tem como a gente ouvir todos um a um, a gente vai conseguir ter pelo menos parâmetros para poder melhorar nos próximos eventos. Gostaria também de reforçar o convite para que todos participem do congresso, o segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, que ocorrerá em outubro, nos dias 15, 16 e 17 de outubro. participem das atividades e contribuam, se coloquem como foi feito hoje. Eu acho que foi muito gratificante, porque, sem esse retorno, a gente não consegue dialogar e aí sim ficam coisas feitas no gabinete para os outros. A gente precisa ouvir. Todas essas colocações que foram feitas vão ser, obviamente, anotadas, analisadas, estão gravadas, registradas, podem me cobrar futuramente disso. e sintam-se livres sempre de encherem minha caixa postal com essas propostas para a gente entender as necessidades. O meu e-mail é thsantos arroba sp.gov.br. Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que veio, dedicou um tempo a estar aqui conversando com a gente e, principalmente, ao Ademir, a Clodine, a Maria... Desculpa, corta, volta, o Aldemar, eu não sei porquê. Ademar. Eu falei o quê? Eu tenho problema de dicção, vocês têm que entender isso. Então, foi um erro de entendimento de todos vocês, não foi um erro meu. Ok? Então, agradeço novamente, especialmente ao Ademar, a Ademar, a Clodine, a Maria José, de Oliveira, da Secretaria de Segurança Pública, e a Ivone, pela disposição. e para cada um de vocês também um agradecimento pela paciência. Valeu, falou. Obrigado. 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 Obrigado.